Música Boa tarde a todos, agradecido extraordinariamente por vocês a todos. Mas o microfone não funciona, é só para o pessoal poder ouvir. A gente vai ouvir a voz, nunca está falando a mais alta possível, por conta da acústica. Como é o pessoal do fundo aí que está ouvindo? Vários de outros conhecidos, muito feliz de vê-los novamente. O que é o Gamerama? O Gamerama é uma espécie de coletivo de tutoria de criação e desenvolvimento de jogos, que está fazendo 10 anos, em 2007 que comecei essa diversão, vamos dizer assim, de tentar trazer certos conhecimentos básicos de criação e desenvolvimento de jogos para pessoas que não têm necessariamente o hábito, mas que têm interesse e curiosidade. Então aqui é uma forma, tanto quanto revisida, mas suficiente, que a gente chama de minishow, tentando esclarecer isso. O que é jogo? Onde moram? Como você traduz aí? E a questão nossa é considerar isso dentro de uma perspectiva de teoria e prática. Então, a gente vai dividir mais ou menos nessa fração, né? Primeiro momento de falar bastante, o segundo momento de fazer bastante. A questão é essa trazer uma introdução para vocês sobre a ideia de jogos, que envolve pensar primeiro onde o jogo está estabelecido, né? Então, a realidade é o pior jogo de todos. É o jogo de onde a gente quer efetivamente sair. Esse é o conceito que a gente usa chamado escapismo. O ser humano é escapista por natureza. Em quaisquer situações que você esteja envolvido, em algum momento você já está assim, no mundo, né? A wandering around. É assim que a nossa cabeça funciona. E a realidade é o pior jogo de todos, não pelo fato de ser realidade, estamos todos aqui, mas pelo fato de ela não nos permitir fazer certas coisas que no espaço lúdico do jogo não só são permitidas como são desejadas. Então, questões relacionadas a risco, questões relacionadas a persistência, aprendizado e outros elementos que a gente vai discutir mais adiante estão presentes nos jogos e por isso os jogos são nobres, no sentido de serem estudados e de serem praticados. A questão é tentar identificar o que é jogo e o que não é jogo. Então, se a gente olha algumas peças, um jogo de xadrez, a gente fala, isso é um jogo. E a gente fala, não, isso não é um jogo. Isso não é um cachimbo. Logo, uma placa de circuito contendo uma série de informações também não é jogo. Mas como assim não é jogo? Não é jogo pelo fato de você discutir o jogo não só pela materialidade, mas um jogo a partir de um processo, uma situação, um evento. Até que essas peças sejam assumidas por diferentes jogadores, né, com expectativas de cumprir um objetivo, são só peças. E a questão que a gente vai trazer é um pouco essa. É discutir o que é o jogo se aquilo não é jogo. Não dá pra discutir o que é jogo no sentido, tipo, afirmativamente. Isso é um jogo. É um termo muito vasto. Demanda uma série de questões filosóficas pra tentar alcançar um pedacinho. Mas a gente pode tentar reportar determinadas características que dizem que determinados objetos, determinados processos, podem ser entendidos como jogos. Então, o que o jogo tem na sua composição mais basilar, né, mais básica, que constitui esse momento no qual você vai na loja e fala isso é um jogo e isso não é um jogo, isso é um brinquedo. Bom, os jogos lidam com a ideia de experiência interativa. Pro jogo poder acontecer, ele tem que ser participado de uma forma ativa. Daí a ideia de interação. Se você só tá vendo, não é um jogo. Se você só tá assistindo, não é um jogo. Pelo menos não pra você. Pra você considerar aquilo como um jogo. Pra você, você tem que interagir. Aquilo tem que ser modificado de alguma forma por você. Jogos trazem uma possibilidade narrativa. Nem todo jogo tem a obrigação de contar uma história. Porque o próprio ato de jogar vai fazer com que uma história exista. A gente percebe muito isso quando você traduz uma determinada história entre diferentes mídias. É difícil você imaginar um filme do Tetris. Peças caem. Nesse verão. Mas a gente consegue imaginar algum filme com emojis. Quer dizer, alguém conseguiu, né? Conseguiu fazer um filme com aqueles ípoles que tem no celular? Sim. E aqui não gosto. Pelo fato de você não ter a profundidade ali que possa ser utilizada. Mas dá. Eu posso entender que em algum momento o ato de sentar diante de um equipamento ou diante de alguém e contrapor objetivos de vitória pode se caracterizar uma narrativa. Uma determinada situação que eu posso contar para alguém. Enfim. Floreando quando necessário. Ou lutando quando necessário. Mas não é uma obrigatoriedade. É legal do jogo quando tem história. Porque a história ajuda você a entender o jogo e se sentir impelido à vitória do jogo. Mas não é uma obrigatoriedade. Jogos lidam com a ideia de resolução de conflito. Sempre todo jogo começa com um desequilíbrio. Uma desarmonia. E quem provê harmonia de volta para o jogo são as figuras dos jogadores. E aí cabe os jogadores entenderem que conflito é esse. E desde que nós somos por aqui. O que mais a gente tem à nossa disposição para trabalhar são conflitos. E a gente observa esses conflitos na ideia de que em algum momento eles têm que ser sanados. Jogos lidam com problemas que têm que ser resolvidos. Só que ele não te dá. Ele te permite conquistá-las. A partir do momento que você ultrapassa certos obstáculos. Ou venham-se certos inimigos. Enfim. Resolvem certos problemas que não são triviais. Ou que começam de forma trivial, mas que depois vão ficando cada vez mais complicados. Mas a gente entende que há uma relação direta entre desafio e recompensa. Quanto maior o desafio, maior deve ser recompensa. E não o contrário. Porque senão o seu jogador vai se frustrar. Numa expectativa de sempre ganhar mais e em algum momento ganhar menos. Para esses desafios e recompensas serem atendidos também. Jogos lidam com a ideia de ilusão sensorial. Nossos órgãos dos sentidos. Todos eles. Os doze. Treze. Quantos tivermos. Não só. Audição. Gustação. Tato. Paladar. Enfim. Todos eles são enganados. Por mais que a gente imagine que aquele momento é um momento envolvente. A gente entende que esse momento envolvente está restrito ao jogo. E essa ideia de ilusão é o que faz de nós seres humanos. Enquanto compartilhadores de ficções. Algo notório. Algo interessante de ser compreendido. Ou ao menos participado. Ou seja. Vocês vão ver o mágico no circo. Você sabe que mágica não existe. Mas quando ele faz uma pessoa desaparecer. Ou faz a mulher ser encerrada no meio. A gente fala. Meu Deus. Como ele faz isso? Não é o ato em si. Mas entender de como eu ser enganado. Me satisfaz absurdamente. Para essa ilusão sensorial também fazer sentido. Jogos contam com uma ideia de linguagem visual simbólica. Na nossa definição. A linguagem é um conjunto de discursos. Então. Depois de tantos jogos. Depois de tantas amostras. Depois de tanta gente jogando. Alguns desses discursos acabaram sendo cristalizados. Numa linguagem coerente. Então se você estiver andando na rua. E você observar um coração flutuando. O que que você faz? Você foge ou você agarra esse coração? Uma pergunta muito filosófica né? Agarra. Porque ele vai dar mais uma vida. Ou vai aumentar a sua energia. Estou falando de fujeria. Mas. A mesma coisa. Se você ver um cogumelo no chão. Se for verde você pega. E você vai ganhar uma nova chance. Se for vermelho você pega. E você vai crescer. Ou não. Você vai morrer. Porque os cogumelos vermelhos são venenosos. Mas a gente entende que depois de tantos jogos. Lidando com certos valores. Certos aspectos. É de se esperar que o comportamento do jogador. Seja mantido entre os jogos. Então a gente já tem uma espécie de estabelecimento. De uma linguagem. Que permite que os jogos partilhem isso. De uma maneira. Enfim. Suficiente. Ou. Que tenha qualidade. Jogos lidam com relações perceptivas. Como assim? Coisas como dentro. Fora. Alto. Baixo. Para frente. Para trás. Antes. Depois. Dois. São coisas que nós seres humanos vamos aprendendo. Por zona de desenvolvimento proximal. Desde que nós somos pequenininhos. E vamos crescendo até a vida adulta. Por isso que raramente a gente é atropelado. Porque a gente sabe mais ou menos onde o carro está. E se eu tenho tempo ou não de atravessar uma rua. A gente aprende isso. E os jogos permitem que a gente aprenda isso de uma forma muito mais intensa. Pelo fato de ele te dar uma série de estímulos que são decodificados muito urgentemente. Não quer dizer que pessoas que não jogam e pessoas que jogam são diferentes. Mas. Quer dizer que pessoas que jogam. Têm uma melhor capacidade de acuidade visual. Têm uma melhor memória. Têm um melhor reflexo. Do que pessoas que não jogam. Não sou eu que estou falando isso. E sim uma série de tratados que lidam com essa questão do jogo. Enquanto exercício. E a gente sabe que nas coisas que nós seres humanos nos exercitamos. A gente alcança uma certa otimização. Ou seja, busca sempre um processo de melhoria. Dois características dos jogos que normalmente as pessoas não colocam. Mas que são importantes. São essas. Comunhão e socialização. Do contrário que as pessoas pensavam. Pelo menos a minha mãe pensava quando era criança. Que jogos eram coisas que te alienavam. Te colocavam escondido dentro de um quarto. Diante de um sistema automático de atendimento e resposta. Hoje não. Hoje os jogos já constituem uma espécie de cultura. Uma cultura participativa. Mediada. Na qual milhares. Se não milhões de pessoas. Trocam. Instruções. Informações. Hábitos. Relacionados ao jogo. Então o jogo é uma característica. Típica do ser humano. Que lida com a ideia de socialização. Jogos eletrônicos. Eles são uma subversão disso. Pelo fato de em algum momento. O outro jogador. Ter sido substituído por uma máquina. Um sistema automático. Mas foi um momento. Tanto que hoje. A grande maioria dos jogadores. Não joga sozinho contra a máquina. Não é assim. Joga contra outros jogadores. Em diversas partes do mundo. E essa ideia de socialização. É importante ser percebida. Por isso. Porque para quem não entende. É como se estivesse sendo dito uma outra língua. Tivesse sendo colocado uma outra série de valores. Mas para as pessoas que partilham naquele jogo. Esse afeto. Tem uma razão muito importante de ser. Permite uma expressão. Uma noção de identidade. Que é uma das coisas que a gente mais busca. Em relação aos indivíduos. Especialmente dentro da questão da autonomia. Por exemplo. De alunos. Profissionais. E por fim. Difusão tecnológica. Quem aqui tem computador com monitor colorido? Olha. Monitor colorido. Não é aquele monitor. Verde fósforo. Preto branco. Não. Monitor colorido. Modem. Quem tem modem? Kit multimídia. Com placa sound blaster. Com duas caixinhas. Beige. Modulador. Do monitor. Enfim. Se vocês tem isso. Enfim. Let's thank the gamers. Vocês vão agradecer os jogadores. Por quê? Porque em algum momento. Uma máquina que era voltada para cálculo. Foi subvertida a um. Algo como um. Enfim. Um objeto de casa. Um eletrodoméstico. E essa questão é muito interessante. É como se você quisesse lavar a roupa no liquidificador. Ou seja. Você tem uma função. E você subverte ela de tal maneira. Que hoje ela é irreconhecível. As pessoas já não imaginam o computador como algo que calcula. Mas sim algo que te permite. Enfim. Um aumento absurdo de horizonte. Pela ideia de comunicação. E a comunicação passa especialmente. Pelo entendimento de que isso tem que ser um produto. Que tem que ser consumido. E logo deve ser difundido. Então. Essas características. É o que a gente observa em relação aos jogos. Então. Quando você observa. Essas características ocorrendo. Em simultâneo. Na maioria das vezes. Você pode. Sim. Isso é um jogo. Falando um pouco do ser humano. Ou homo faber. Que é aquele que faz. A gente tenta caracterizar a ideia do ser humano. Em relação aos jogos. Como. Da onde que veio. Para onde que ele vai. Então. Quando a gente fala. Por exemplo. De um item. Ou de um bem. Que está à disposição do nosso consumo. Como uma cadeira. Por exemplo. A gente imagina que teve alguém que fez. Alguém que pensou nessa cadeira. Enquanto projeto. Alguém que observou uma determinada demanda. E tentou atender essa demanda. Com a tecnologia vigente. E quando a gente começa a conceber isso. Numa questão evolutiva. A gente entende que sim. Os jogos foram modificados absurdamente. Então a gente vai falar aqui. Também de jogos eletrônicos. Mas vamos pegar a palavra mais ampla. Jogo. Ou seja. Jogos eletrônicos. E jogos analógicos. Eles têm um radical em comum. Que é a questão do jogo. E por uma questão tecnológica. A gente vai avançando. Na primeira imagem. Você tem uma rainha de copas. Dinastia Ming. Provavelmente. Depois a gente tem a mesma rainha de copas. Revolução Francesa. 1789. E uma rainha de copas que você encontraria hoje. Numa baralha da Copag. É a mesma rainha de copas. Mas ela foi se adequando. Em termos de tecnologia. Para que o jogo. Que utiliza essa rainha de copas. Pudesse acontecer. Nas diferentes situações. E contextos. Que as pessoas envolvidas com esses jogos. Estavam. E como é que é hoje. Na casa de vocês. Hoje vocês jogam paciência. Quem que jogava paciência. Antes de jogar paciência no computador. Olha só. Meu pai. Ligava o nosso PC. 386 XT. 40 MHz. Só para jogar paciência. Acendia um cigarro. Ficava lá. Clicava. Jogava meia hora. Uma hora. E desligava. Assim. Para ele o computador fazia apenas isso. Não tinha uma utilidade prática além da paciência. Mas é legal entender isso. Por quê? Porque quando a paciência resolve uma série de problemas. Típicos dos jogos. Analógicos. Quando você vai jogar paciência. Embaralhar as cartas. Controlar que carta está sendo colocada onde. Por quê. Se isso é permitido ou não. Então de cara a ideia de tecnologia aplicada a jogos. Lida especialmente com a noção de monitoria e automatismo. E é praticamente somente nisso. Que os jogos eletrônicos se destacam. Ou destoam dos jogos. Tidos como tradicionais ou analógicos. Pelo fato de poder. Por um sistema de alta performance. Em termos de cálculo. Observar o que está acontecendo a cada instante. Quais são as variáveis envolvidas. E como é que eu posso resolver boa parte dos problemas do jogador. Daquilo que é chato do jogo. Como por exemplo. Embaralhar as cartas. Como por exemplo. Checar se as cartas estão nas posições corretas ou não. Lembra da paciência? Você tentava arrastar uma cartinha. Ela ia e voltava para o lugar onde ela estava. Porque ali ela não podia estar. E a satisfação que vocês tinham. Quando conseguiam fechar o jogo todo. Que as cartinhas caíam. Nos computadores antigos. Porque se a gente for fazer isso hoje. Acabou. Você não vê nada. E boa parte dessa satisfação é perdida. Nao se a gente fala do homofaber. Que é ele que entende o contexto de produção. E atua nessa produção. Modificando as coisas a partir de um avanço ou evolução tecnológica. A gente pode considerar que existe um indivíduo. Que é o homo ludens. Que é aquele que joga. Não é só aquele que faz. Mas aquele que participa de um jogo. E a gente pode voltar muito, muito tempo. E acredito que toda palestra sempre tenta botar. Uma certa responsabilidade nos aumentos das cavernas. Não vou fazer diferente. Vou colocar a responsabilidade nos homens das cavernas. Que foi por isso que a gente está aqui. Por causa dos homens das cavernas. Que viviam em cavernas. Não necessariamente viviam em pradarias. Em árvores. Onde dava para viver. Ok. E consumiam mamutes. Tendo que fugir de tigres dentes de sabre. E aí eles com os seres humanos estabelecidos. E começando a organizar uma espécie de cognição. Entender que legal é ficar na caverna. Mas existe a demanda pela carne do mamute. E existe o perigo do tigre dentes de sabre. Então eles se reuniam. Elaboravam um plano. Se deveriam ou não ficar na caverna. Para pegar mamutes. Aí sempre tinha alguém que falava. Mas tem o tigre dentes de sabre. Então volta para a caverna. Vamos conversar. Vamos discutir. Enfim. Esse estresse que a gente tem na caverna. É o mesmo que a gente tem hoje. Ok. Temos que ficar em casa. Cadê? Ah, mas tem que trabalhar. Ah, mas tem IPTU. Aí volta para a caverna. Tem IPVA. Ah, né. E tem, enfim. Podia dar 32 diferentes normas para esse tigre dentes de sabre. Todos nós participamos dessa angústia. Ok. E a gente tenta fazer exatamente isso. A gente tem que rir dessa angústia. Pensar nela de uma outra forma. Metaforizar. Discutir questões. Que estão envolvidas com a nossa sociedade altamente complexa. Desde sempre. Então, quando a gente começa a ter os primeiros exemplos de jogos. Esses jogos lidavam exatamente com isso. Com questões cíclicas. Com questões surreais. Ou hiperreais. A ideia de vida e morte. De poder. Cobiça. Vingança. Que valores são esses? Aqui tem um exemplo de um jogo chamado Senet. Algo em torno de 2.200. Entre 1.500 e 2.200 a.C. Na qual a gente já identifica algumas características dos jogos que a gente tem até hoje. Tanto que a gente sabe que é um jogo. Porque a gente tem esse jogo ainda até hoje. Algumas pessoas ainda jogam Senet. Olha que jogo velho. Imagina a atualização do jogo. Você está usando a versão 1.0 do Senet. Enfim. Versão Nilo. Como é que esse jogo é estabelecido? Você tem peças. Jogadores competem por uma certa questão de posição. Como se fosse um ludo. Eles vão avançando. E esses riscos aqui são casos especiais nas quais certas coisas acontecem. E o legal é que o próprio tabuleiro do jogo é a caixinha que guarda o jogo. E isso era tão importante para certos nobres do Egito. Que quando eles morriam eles eram enterrados com os seus jogos. É como se nós quiséssemos ser enterrados com os nossos aparelhos celulares. Quem de creche vai comigo. Deita no caixão e vai embora. E por quê? Porque eles imaginavam que do outro lado eles iam ter que fazer alguma coisa. Vou ter que passar o tempo. Porque a eternidade demora para caramba. Então, que seja jogando Senet. Então, pensar nisso é importante. Por quê? É cultura material. É uma produção que se finda nela mesma. Senet não é utilizado para fazer o trigo crescer mais rápido. Ele não tem nenhum tipo de utilização bélica. Quer dizer, você pode atacar na cadeia de alguém matar, mas não é uma arma. Ele é um jogo. E os jogos só servem para o próprio jogo. É como arte. Só serve para a própria arte. E pensar nisso é importante. Porque a gente dá muito valor a isso. Valor a questões simbólicas. Valor às consequências. Quando a gente fala de jogos e consequências, a gente fica nessa problemática. Tipo, isso é um jogo? Isso não é um jogo? Jogo é arte. Jogo é tudo. Tudo é jogo. Jogo é vida. E a gente começa a se perder um pouco nas questões definitórias. Mas a gente entende o jogo que ele ocorre como um produto. Ou seja, algo que você pode consumir, fruto de uma produção industrial. E ele também é um processo. Uma coisa que acontece entre grupos de pessoas que entendem que existe o jogo. E que esse jogo tem uma finalidade. Essa finalidade é uma finalidade consequente. Então, os jogos são situações de fins e propósitos. E que propósitos são esses? Bom, do ponto de vista do jogo, o jogo pode ser da característica win-lose. Ou seja, alguém ganha e alguém perde. É isso. Por que você ganhou? Eu ganhei porque o outro perdeu. Por que você perdeu? Ah, porque o outro ganhou. É como a entrevista de jogador de futebol quando acaba o jogo, né? Aí, enfim, atribui a sua derrota. É, a gente perdeu porque o outro time ganhou. Então, é exatamente isso. É um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, um está em cima e o outro está embaixo. Mas em todo jogo é assim. Alguns jogos podem contar com vitoriosos múltiplos. Ou jogos win-win. Onde todos ganham. Um determinado grupo contra outro grupo. Do ponto de vista desse grupo, todos ganharam. E se é um desafio a um determinado problema, todos, independente de serem do grupo ou não, acabam ganhando. Mas eu tenho algum outro tipo de jogo, que é o jogo Luz e Luz. É um jogo no qual todos perdem. Por exemplo, Guerra Termonuclear Mundial. Ganha quem apertar o botão primeiro. Morreu todo mundo. Acabou, não adiantou nada a vitória. Todos perdemos. Mega cena da virada. Hein? Você está fazendo a força já? Todos perdemos. Daí, pensar no jogo, então, a partir dos seus fundamentos. Que fundamentos são esses? Primeiro entender que, do ponto de vista do jogo, existe a possibilidade de haver uma narrativa. E como a gente percebe essa narrativa, faz com que o seu jogo seja percebido mais de um caráter interativo ou mais de um caráter reativo. Então, de cara, vamos separar a ideia de que existe uma possibilidade de você estudar o jogo pela ludologia. Ou seja, o jogo a partir de premissas na qual o jogo é um jogo. Ou pela narratologia, na qual o jogo é um sistema, vamos assim, modular, que serve para contar histórias. Durante muito tempo, essa é uma briga ferrenha. Tipo Fla-Flu, tipo Irã-Iraque. Mas, de um certo tempo para cá, a coisa começou a ser mais, vamos dizer assim, suave em relação a esses discursos. Por quê? Os grupos que estudam jogos, começarão a concordar que é difícil definir e que ambos esses aspectos, seja do ponto de vista do sistema de regras, seja do ponto de vista do sistema de apreensão de um conteúdo, são válidos. Mas a ideia nossa é essa, é entender a diferença de uma história para um jogo. De quase uma vez, não é que o jogo tenha que ter história, mas se tiver ajuda. Mas a história, a história é isso, é uma determinada situação que começa no ponto A e pode dar várias voltas, mas que obrigatoriamente vai terminar no ponto B. Do ponto de vista aristotélico, a gente tem lá o início, meio e fim. É atos. E se acaba no meio e a gente não sabe como a carta termina, a gente fica meio angustiado. Mas a gente curte observar que tipo de rocombole são feitos de forma que o ponto A chegue no ponto B, mesmo que esteja fora de ordem. Alguns filmes faziam isso, começava com uma situação enigmática e de repente a câmera parava e falava, mas antes vamos ver como eu cheguei nessa situação. E aí você, curioso, vamos lá, vamos ver como é que você chegou nessa situação. E aí você acompanha o filme todo. Então mesmo que eu tire a ordem esperada, não quer dizer que o jogo é interativo. Ele é simplesmente reativo, perdão, o filme. Você simplesmente reage ao que está acontecendo sem grandes possibilidades de intervenção. Já falando do jogo, não. Eu tenho múltiplas entradas, diversas formas de avanço, e aí a coisa se aproxima um pouco mais desse tipo de labirinto, na qual as minhas decisões enquanto indivíduo que percorre, vamos dizer assim, esse símbolo, faz com que a minha ideia de interação se modifique a cada instante. Então quando você vai no cinema assistir um filme, você espera duas horas e sabe que dali a duas horas você vai sair de lá com o resultado. No jogo você não tem essa mesma previsão. Muita coisa pode acontecer entre duas horas. Você pode continuar até jogando depois de duas horas. Você pode voltar e fazer de novo, e de novo, e de novo, e cada vez vai ter uma sensação de que aquilo é um pouco diferente. Filmes também. Eu posso ir no filme e ver de novo e buscar outros significados, mas a ideia de linearidade vai estar sempre sendo mantida. Causa e consequência já foi previsto antes de você sentar na cadeira do cinema. No caso do jogo, não. Eu tenho um certo grau de liberdade que permite que você repense suas decisões a cada instante. Então, jogos e histórias são coisas diferentes porque se apresentam para a gente de maneiras diferentes e instrumentos diferentes. Mas não quer dizer que o jogo não possa ser linear, assim como eu não posso ter uma história interativa. Posso. A questão é como é que você lida com isso do ponto de vista mais instrumental. Daí a falar disso. Interatividade. E também falar de como a interatividade está manifestada no nosso meio atualmente através, ou por meio da ideia de virtualidade. Essa imagem eu acho fantástica, que ela ilustra bem para mim o que é um jogo. É isso. Existe uma plateia e existe algo acontecendo, ou uma demonstração, ou um show. E o que acontece se essa plateia insatisfeita se levanta e vai embora? Não é espetáculo. Todos caem. Exatamente isso é o jogo. Quando eu me levanto do jogo e vou embora, o jogo cessa. Ele não existe mais. Ele existe como potência interativa, mas a interação não existe mais. Então, a gente pensar nisso é entender a ideia de interatividade como um encontro de interfaces. Eu me encontro com algo interfacialmente e o resultado desse encontro é o que define o que vai acontecer, o que aconteceu, o que eu estou entendendo. Então, eu tenho que ter observação sobre esses recursos de interação. E do ponto de vista do jogo, eu tenho vários. Alguns ficaram mais, vamos dizer assim, notórios, como a ideia de joystick, mouse e teclado. Outros são mais recentes, como o próprio corpo, ou uma presença no determinado espaço. Ou coloca um capacete de realidade virtual na cabeça. Conforme eu opto por certos recursos de interação, a minha leitura do jogo vai mudando. O jogo vai sendo modificado. Ele pode ficar mais intenso ou pode ficar mais enfadonho. E a questão é um pouco essa. É que tipo de recurso eu tenho à minha disposição para traduzir ou para emitir uma determinada mensagem. Jogos contam com metáforas visuais para que essa interatividade funcione. E aí não é à toa que você observar certas metáforas em certos jogos, você não tem dificuldade de entendê-las em outros momentos, em outras instâncias. E é legal quando essas metáforas saem dos jogos e vão para outros lugares. Se você observar um evento de Fórmula 1, por exemplo, é comum agora você ter uma série de informações relacionadas à telemetria. Enfim, pressão nos pneus, velocidade, rotações por minuto do motor. Uma série de aspectos que aparecem na sua tela para te tentar colocar um processo de imersão que é a mesma sentido ou pelo piloto ou pela equipe avaliando todos aqueles valores em simultâneo. Isso não existia na Fórmula 1. Não só pela capacidade de você colocar isso na tela, mas porque a linguagem para isso ainda não existia. Mas a partir do momento que você tem a série de jogos onde você tem isso, essa linguagem eletrônica migra dos jogos para a tela das televisões. E isso é curioso, ou seja, a ideia de metáfora que sai do seu lugar e vai para outro. Porque a própria palavra metáfora é isso. Metaforum, além do local. Na Grécia você não pega um ônibus, você pega uma metáfora. Porque ele te leva para outro lugar. Isso é uma metáfora. Metáforas são ótimas. Quando a metáfora é muito visual a gente chama ela também de alegoria. Então a gente tem níveis de interatividade para uma atitude interativa. A primeira e mais básica é a reativa. Você está assistindo um programa e você não quer, você desliga a televisão, ponto. Reativa. Ai, abaixo, aumenta aí. Aumenta o volume e ponto. Depois você passa a um processo de interação que a gente entende como sendo manipulativo. Você pode minimamente modificar certas coisas. Há exemplos disso. Quando um determinado vídeo fala, ah, clique aqui para ir para tal continuação. Ou aqui para ir para tal continuação. Então você está tendo escolhas. Restritas, mas está tendo escolha. Mas o legal é quando você chega no nível da configuração. Que é quando o próprio instrumento se modifica porque você está lá. Ou seja, boa parte dos jogos são de manipulativo para configurativos. Pelo fato de esperar de você, jogador, escolas. E entender que essas escolhas vão modificar profundamente a forma como esse jogo é apresentado para vocês. Então, imagina um tabuleiro na qual tem peças. E a menos que você faça certos movimentos, o seu adversário vai fazer outros. E assim, no final, você não sabe exatamente como o jogo vai estar. Mas você sabe que o jogo vai acabar. E um dos dois vai se tornar campeão. Porque isso é uma dependência de tudo o que foi acontecendo durante o processo de manipulação e configuração. Quando a gente fala de imersão, a gente pensa muito na figura de você utilizando o equipamento diante de algo imerso. Mas a gente pensa muito na ideia do peixe. O peixe liga para a água que está em volta dele? Não. Ele liga quando não tem. Você tira o peixe e ele fica... É a mesma coisa com a gente. A gente pode entrar na água, mas se a gente ficar lá muito tempo, começa a dar um certo receio. Tipo, será que eu não vou conseguir sair? E aí você vê um filme que o cara aprende a respiração. Você aprende a respiração junto com o cara? Quando ele cai na água para ver se você aguenta igual o herói. Enfim, foi só eu que faço isso. Mas enfim, a ideia de imersão aqui é exatamente essa. Você está tão envolvido que você se esquece. E é comum isso no jogo. Porque os jogos lidam com uma espécie de diálogo na qual você está constantemente se testando a resolver. Quando você consegue, você avança. Quando você consegue, você se frustra. E um cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi, não me pensa em escrever isso, mas se você botar na internet, o Google entende e ele conserta para você. É um psicólogo que começou a identificar certas atividades ou certas atitudes dos indivíduos que fazem com que eles sejam, vamos assim, imersos de tal forma que eles esquecem o que está acontecendo ao redor. Você tem algum tipo de atividade como essa, fazendo tricô, assistindo novela, vendo um filme. Ou seja, o nível de atenção sua é tão, assim, tunelado, que você entra no fluxo. E pode ficar uma bomba atômica do seu lado que você não ouve. Aconteceu comigo. Eu estava jogando, minha esposa parava do meu lado e eu escutava uma voz distante falando alguma coisa assim, ó. Aí eu olhava para ela, aí eu via a boca dela mexendo, e eu demorava, aí de repente eu saía do jogo e eu via, ah, vamos jantar. Aí eu, ah, mas eu lembrava que tinha umas coisas, era como se fosse uma pancada. Você está saindo num meio e indo para outro, como o peixe, quando você tira ele da água e levanta ele e fica sacudindo na atmosfera. Vamos lá. Challenge de respeito ao desafio e ability de respeito a sua capacidade. Se o desafio for muito grande e a sua habilidade muito pouca, você se frustra porque o jogo é muito difícil. Se o desafio for muito simples e a sua capacidade foi muito alta, você se frustra porque o desafio é muito fácil. Então, o que é o flow? O flow é uma espécie de caminho ótimo, na qual desafios e habilidades vão sendo dinamicamente modificados. Então, quando você entra em qualquer sistema ou qualquer situação que é desconhecida, num primeiro momento você toma aquele pacto, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? E aí você começa, ah, até que isso aqui não é tão difícil, olha só, agora sem as mãos, né? Bicicleta é exatamente isso. E aí daqui a pouquinho você está andando numa roda só, daqui a pouquinho você está, enfim, atravessando um arco com fogo, né? Você vai se sentindo cada vez mais empoderado das suas competências, das suas habilidades. E o sistema tem que cada vez mais também se modificar, para estar sempre, vamos assim, a par do que você tem quanto habilidade. Nunca quem, porque senão você se frustra, e nunca além, porque também você se frustra. E é muito difícil chegar nesse estado. Mas o pessoal do comportamentalismo já descobriu umas séries de gatilhos que eles colocam em certos joguinhos, que vocês ficam gostando de jogar, né? Tipo, ah, mais uma jujubinha. Ah, aí explodem coisas na tela e você perde. E ele fala, olha, se eu te der aqui, se eu pagar um real, te dou um pirulito que você quebra essas coisas que estão aqui abertas. Aí você continua a jogar, né? Aí você fica, putz, um real só, não vai fazer falta, né? E aí quando você vê, ele gastou dois mil reais, você podia ter uma fábrica de pirulito, mas o pessoal lá, enfim... Não liga para isso, porque eles sobrevivem à base de pirulitos que não existem. E vocês saem satisfeitos. Porque vocês sentem o quê? Retornado ao jogo. Com novas capacidades, novas habilidades. E o jogo pode se readequar a essa sua nova situação. Então, a gente tem aqui uma lista de situações interessantes serem pensadas quando você faz essa avaliação entre capacidade, competência, habilidade, que é o skill, e o desafio que o jogo te apresenta. Então, apatia, enfado, relaxamento, controle, preocupação, ansiedade, arousal, que é algo como uma excitação, né? Surgem dessa relação que a gente tem entre os meios. Então, quando você for fazer um jogo para o seu jogador, você tem que considerar que o jogador é esse. Ah, eu tenho um jogo que eu estou voltado para crianças muito pequenininhas. Tem que lembrar que ela tem um controle motor que não é, às vezes, tão preciso, né? Então, determinadas coisas do seu jogo vão ter que ser um pouco mais permissivas. Ou não, meu jogo é para terceira idade. É a mesma coisa, só que é o contrário. Porque, devido a habilidade motora também, já não está tão legal e, de repente, o jogo fica um pouco mais complicado. Então, o que seria o ideal? Do jogo identificar isso durante o processo, para que a ideia de desafio recompensa se adeque. De forma que a pessoa perceba, nesse diálogo, um processo dialógico, né? Vamos dizer, de idas e vindas, não necessariamente uma imposição. E o legal é que tudo acontece de uma forma virtual. Então, a ideia de interação aqui, para a gente, ela é um pouco diferente de como ela sempre era vista, especialmente pelo pessoal da arquitetura, que é da onde surge o termo interação de uma forma mais recente, que é a ideia de que essas coisas não estão lá. Elas estão numa espécie de potência, como coloca o Pierre Lévy. Então, a ideia de virtualidade é que existe uma imitação, uma cópia, uma situação na qual não é aquela, mas que pode ser. Então, simulação é isso. É fazer de conta Q. Imulação é imitar. Que é também o fazer de conta Q, mas de uma outra maneira. A gente vai falar mais sobre daqui a pouquinho. Na observação desses recursos de projeção, é entender que, diferente de outras mídias que se projetam no observador, o jogo é uma que projeta o jogador na coisa. Então, você vai no cinema para ver um filme, mas o jogo você faz o contrário. Você vai jogar. É um caminho diferente. E, por ser um caminho diferente, a ideia de agenciamento, ou seja, o seu poder de agir sobre algo, que faz o jogo ser tão diferente, ser tão interessante e ser tão polêmico em relação a certos assuntos. Ninguém critica, por exemplo, um filme policial na qual as pessoas atiram umas nas outras. Mas as pessoas criticam os jogos nas quais as pessoas atiram umas nas outras. Por que será? É porque uma você sabe que é mentira e a outra você imagina que pode ser verdade? Ou porque você acha que uma é inofensiva porque só é vista e a outra é mais poderosa porque é sentida? Então, são questões que estão sendo colocadas constantemente em relação aos jogos. Em relação às mídias, de maneira geral. Mas, no caso do jogo, é um pouco mais complicado. Porque a gente imagina que tem no jogo uma certa intensidade que outras mídias não têm ou não apresentam. Você não fica, vamos dizer assim, uma pessoa com melhores capacidades de ver filme depois de ver muitos filmes, ou o mesmo filme. Mas você se torna o melhor jogador depois de jogar aquele mesmo jogo durante muitas vezes. Então, a questão é um pouco essa também. É como a mídia se estabelece para o indivíduo e o que o indivíduo faz sobre essa mídia. A questão é que, do ponto de vista da virtualidade, que é fazer presente sem estar presente, existe uma espécie de custo, que é o custo da similitude excessiva. Ou seja, até que ponto o jogo tem que imitar exatamente o que tem que ser. Vamos pegar, por exemplo, as artes. Quando você vai em uma determinada exposição e vê um quadro que é um monte de garrancho e as pessoas falam, oh, incrível, fantástico. O que será que o artista queria pensar com isso? E do lado tem um quadro de uma pessoa no jardim. E aí você já fala, tranquilo, eu queria falar, tira a foto e pronto. Ou seja, a ideia de proximidade de uma realidade ou de uma distorção da realidade, na arte já faz uma certa diferença. E quando a gente traz isso para o jogo, também pelo fato de eu poder, vamos dizer assim, escalar essa proximidade de diferentes maneiras. A ideia de simulação e emulação é um pouco isso. Eu começo numa ideia de imitar exatamente para uma ideia de imitar só um pouquinho. E eu percebo que quanto mais eu percorro esse espaço de similitude, ou de imitar, ou de fazer crer que, mais as pessoas reagem de uma outra maneira. Você vai em uma determinada feira e vê uma pessoa que é um boneco animatrônico se mexendo. Você tem receio disso. Porque você imagina uma pessoa doente. Você, seu ser humano, percebe que movimentos muito travados, olhos sem brilho, são de pessoas doentes ou monstros, enfim. Então, a gente acha estranho o roubo, que parece gente. Mas a gente acha o Mário muito engraçadinho, com 16 pixels, e pula, o bracinho dele só faz assim, a gente não liga. Porque a gente consegue distanciar esse processo de similitude e entender o que é a caricatura. E que ele não é uma pessoa de verdade. Então, não só para a representação visual, mas para o sistema de regras, isso tem que estar sempre sendo pensado. Proust coloca o seguinte sobre virtualidade. Memória, real, mas não presente. Ideal, mas não abstrata. Ou seja, é sempre um eterno reconhecimento. E esse reconhecimento lida com uma coisa que não está ali, mas que também não inexiste. A gente fala sempre do recontrário do virtual como sendo real. E não, não, não. Virtual é tão real quanto real. A questão é só não estar aqui. Foto é uma representação virtual de alguém. Mesmo que essas pessoas estejam aqui. Mas ela não está aqui na foto. E quando a gente vê a foto de uma pessoa que se foi, que faleceu, a gente tem a presença da pessoa pela foto. Uma virtualidade. Nos jogos é isso, só que de uma forma mais intensa. Todo mundo aqui estudou? Escola, claro. Lembra do quadro negro? Agora, imagina que eu tenho uma unha muito comprida fazendo assim, ó. Ai, eu gosto dessas ficaras nervosinhas. Isso é muito legal. Por quê? Aquilo não é quadro negro. A minha unha não é grande. Mas, independente disso, você tem um processo de reconstrução holográfica na cabeça de uma grande quantidade de sensações e emoções que você vivenciou. E é possível que eu recupere elas. Enganando vocês, assim. E, quando vocês participam do processo, mais ainda. Porque é uma determinação de vocês. Todo mundo aqui dirige? Quem não dirige? Olha. Gente, que bom. Muitas pessoas não dirigem. Essa aí. Vai Google, carros automáticos. Enfim. Eu acho que o ser humano não tem capacidade de operar um equipamento que pesa uma tonelada e se desloca a 60 km por hora. Não tem. Não tem. As pessoas não têm controle motor para andar com sombrinha embaixo de Marquise. A minha ideia é um pouco essa. Imagina usar um carro. Mas, enfim, as pessoas que dirigem gostam muito de dirigir e usam o seguinte argumento. A sensação de velocidade, o controle, né? E é isso que, de certa forma, o marketing tenta vender nas propagandas de carro. Eu vejo os carros de propaganda de carro e penso, eu não quero carro, eu quero estrada. Né? Tem uma propaganda que o carro faz a estrada. Eu falei, cara, é isso. Esse é o futuro. Mas, enfim, estamos aqui dirigindo. Vendo o quê? Coisas passando do lado e do outro. Uma sensação de deslocamento em um determinado eixo. E imaginamos que se eu virar algo com um volante para uma certa direção, num certo ângulo, meu carro vai corresponder a esse movimento. E aí é fácil dirigir. Depois de um tempo, você acaba aprendendo. Você nem olha mais para a marcha. Né? E aí você tem o jogo de dirigir. Só que o jogo de dirigir, ele leva em consideração outras questões do ato de dirigir. No jogo de dirigir, você não dirige. Ó, você finge que está dirigindo. Mas, você finge que está dirigindo sobre uma questão muito específica, que é o quê? Velocidade. Velocidade. Então, para o jogo de dirigir, o contrário do dirigir, o que leva, vamos dizer assim, como cerne, como núcleo douro da busca para uma atenção, não é o PVA, não é da seta, sequer se preocupar com o obstáculo que você pode atravessar, se acapotar, que ele não amassa, e que é muito bom, né? Mas, é o quê? É a sensação de velocidade. De ser, ter reflexo para desviar de certos obstáculos ou outros carros. Por exemplo, esse carro está indo a 211 km por hora. 80 eu já fico tonto. Segura lá no negócio, no pute de grila, que tem no carro. Essa é a diferença entre um jogo que simula a direção, e que busca a fidedignidade do ato de dirigir, que também é legal, mas, enfim, tem questões, de um jogo em que você emula a direção, ou que você busca uma corrida, uma competição sobre o jogo. E saber alcançar essa caricatura é o que faz de certos jogos serem muito legais, e outros jogos serem um pouco chatos. Não é porque o jogo tem que ter um excesso de variáveis e serem controladas que ele vai ser divertido. Aliás, é muito pelo contrário. É a diferença, por exemplo, do filme para o desenho animado. Quando a gente assiste o desenho animado, a gente se diverte por quê? Porque no desenho animado tudo pode. O boneco não cai enquanto não olhar para baixo. Eles têm uma espécie de portal para outra dimensão que eles podem tirar qualquer coisa das costas. Eu acho isso extraordinário. É uma marreta. É uma marreta. Uma arma. Um buraco. Joga o buraco. Por que isso é bacana? Porque brinca com a nossa expectativa da imitação. No filme, não. O filme é sério. As pessoas respeitam certas regras, e a gente assume essas regras como a priori. E a gente acha estranho quando elas quebram as regras. Por exemplo, regra de continuidade. A pessoa entra no elevador com uma roupa e sai do elevador com outra. Isso é estranho. Desanimado, o cara toma um tiro na cara e fica tudo chá muscado, e depois está limpo. Ninguém liga. E os jogos eletrônicos guardam um pouco dessa relação complexa entre similitude excessiva da simulação, com uma similitude caricata da emulação. Mario Brothers. Quantas vidas tem o Mario Brothers? Você começa com três. Três, cinco vidas. Aí eu comecei a pensar que não é um Mario. São três irmãos chamados Mario. Mario Brothers. E vão morrendo. E aí quando a família acaba, acaba o jogo. Aí o pessoal, mas às vezes aparece outro. Eu falo, nasce outro Mario. A mamãe Mario deve continuar fazendo coisas com o papai Mario, e nascem Marios. E aí o pessoal, caramba, é verdade. Não, a gente imagina que é o mesmo personagem que cai, morre e volta. Reencarna. Olha que coisa. Metafísica. Eu tenho três naves. Eu tenho cinco soldados. Eu tenho três carrinhos. Mas eu entendo que não é o mesmo carrinho. Esse carrinho está cumprindo o papel simbólico de uma tentativa. Eu perdi uma chance, mas eu tenho outras. Isso faz com que o jogo seja interessante porque ele cria uma noção de persistência. E essa persistência vai avançando para todos os outros jogos. Daí a gente falar sobre como esses jogos se estruturam, ou como são estruturas de produção de jogo. Me perdoe, vou falar do círculo mágico. A questão é essa. Se a gente pudesse organizar o pensamento sobre o jogo, tudo parte de uma noção inicial de que existe o jogo e que não existe o não jogo. Ou seja, aqui estamos todos envolvidos num ritual fantástico chamado palestra. Onde vocês estão de um lado, eu estou do outro. Eu falo, vocês escutam ou pensam em outras coisas, o que é legal também porque faz parte da palestra. E é isso. A gente concordou. Ninguém falou. Não, não. Agora me dá o microfone que agora eu vou falar. Às vezes isso acontece. É raro, mas acontece. Espero que não aconteça. Esse contrato que nós temos acontece, por exemplo, dentro das regras do jogo. E a gente define esse momento, vamos dizer assim, de uma forma hipotética. Não é um círculo de verdade. As pessoas não riscam nada no chão. E agora estou no círculo mágico. Agora não estou. Não. É o momento que as pessoas concordam em que há um jogo. Há alguma situação acontecendo ali. Quem está de fora não pode participar. Não vale soprar. Não vale ajudar o coleguinha. Ok? E quem está de dentro só pode sair quando o jogo acaba. E as pessoas concordam com isso e levam isso muito a sério. Futebol é o exemplo. Começa, todo mundo concorda que começa naquele momento que o juiz dá o apito e termina. Quando o juiz dá o apito e fez tantos gols. Quem ganhou? Como é que foi? Dá entrevista. Concordam. Quando as pessoas não concordam que dá errado. Aí tem briga. E aí invadem o campo. Aí tem um cara que passa correndo pelado. E aí não é jogo. As pessoas entendem que isso não faz parte do jogo. Então a ideia de círculo mágico é exatamente isso. É de que nesse momento existe uma espécie de magia. Uma mágica sendo que as pessoas se envolvem naquilo de uma maneira até bem esotérica. Que está acontecendo algo importante. E para tudo. E quando acabar eu saio como se nada tivesse acontecido. Boxing é incrível. Os caras entrem de soco um ao outro e depois saem e vão comer hambúrguer ou fazer outra coisa. Eles estão dentro do ringue como um círculo mágico. Lá tem as regras do boxe. Do lado de fora não tem. São outras regras. E a gente assume isso muito facilmente porque a gente gosta de viver em comunidade de uma maneira adequada. E pensar além dessa questão do círculo mágico é pensar no triângulo das ênfases de criação. Ou seja, quando eu crio um jogo é pensar que o jogo está em temáticas, regras e experiência. E a busca da experiência do jogo é o que deve nortear o trabalho de vocês. O que você quer que o jogador sinta? A ideia de sensação é exatamente essa. Eu quero que ele sinta angústia. Quero que ele sinta medo. Quero que ele sinta raiva. Quero que ele sinta alegria. Quero que ele sinta aquele... Quase! Em vários jogos tem isso. Quero que ele sinta... Enfim... Dor. Quero que ele sinta... Uma ideia meio adrenal de ação. Quero que ele se sinta diferente de si. A ideia de experiência. A ideia de buscar pela experiência é entender que tem determinados assuntos que favorecem essa experiência. Então, se eu tenho, por exemplo, uma experiência que eu gostaria de buscar dramática de choro, que tipo de assuntos recorrem a isso? O que faz vocês chorarem? Eu choro com bem um pouquinho atrapalhado. Você pode. Mas vocês, o que vocês... Perda de um ente querido. O que mais? Hã? Bichinho sofrendo. Dá vontade de chorar. Boleto. O que mais? Hã? O machucado, né? Que a gente chama de... Dissolução do invólucro corpóreo. Isso dá uma nervosa. Ninguém gosta, entendeu? Mas é isso. Então, certos assuntos ajudam você a conquistar seu público. Então, eu quero fazer um filme de drama para fazer as pessoas chorarem. Ah, eu boto um garotinho. Eu boto um cachorrinho. E aí, o garoto morre, o cachorro morre. Ou tu morre todo mundo. Ou só morre, não. Fica doente e você acha que vai morrer. E aí, você vai chorando. Depois fica bom. Ah, que bom. Ele estava vivo, né? Então, essas sensações que são buscadas pelo cinema, nos gêneros narrativos, é o que a gente tenta buscar também em relação aos jogos. Então, se é uma experiência de ação, eu busco assuntos que lidam com a ação. Às vezes, bem rasos mesmo. Você é um soldado. Você é um piloto. Você... Ou não. Eu quero lidar com a questão mais da ideia de inteligência ou da sagacidade. Aí, eu tenho umas treta ali, política, e coloco. O cara se sente super inteligente em resolver o problema entre árabes e palestinos. Enfim. Mas, independente da experiência que você quer e da temática que você assume, tudo vai ter que girar em torno da ideia de regras. Ou, do que pode e o que não pode. E a gente assume essas regras como sendo as regras da situação. E o cumprimento delas faz com que a temática seja melhor percebida e que a experiência seja, vamos dizer assim, celebrada. Então, regras e temáticas e experiências são sendo constantemente interferidas umas às outras. Quando você chega a um bom equilíbrio entre elas, ou seja, coisas que dizem respeito umas às outras, o jogo parece ficar bem interessante. Outra questão em termos de estrutura. O quadrado fundamental não é desenvolvimento. A partir do momento que você assume que você vai fazer um jogo sobre um determinado assunto, com determinadas regras buscando uma certa sensação, cabe entender que o jogo vai ter que ter estética, narrativa, mecânica e tecnologia. Algo mais ou menos assim. Todo jogo tem isso, tá? Todo jogo vai ter que ter uma audiovisualidade que evoque as sensações, os sentidos. Ele vai ter que ter uma situação que vai ser narrada ou contada, ou durante ou depois. Ele vai ter que ser baseado numa pressuposição tecnológica, ou um determinado momento ou contexto na qual certas tecnologias são interessantes de serem utilizadas. E ele vai ter uma série de questões relacionadas à mecânica, que a gente pode entender como um conjunto de relações e operações simbólicas que o jogo tem para fazer sentido enquanto jogo. Então, onde fala de mecânica, é... Certas atividades que você faz no jogo têm certas consequências. E como você lida com essas consequências e essas atividades, a gente entende que é uma mecânica. Que é mais ou menos assim que as coisas funcionam para a física newtoniana. Então, o carro. Para o carro poder andar, ele conta com uma mecânica, que envolve pistões, que envolve os troços que explode, que sobe e desce, que roda, e ele vai andando. E você controla, né? E você assume que essa é a mecânica do carro, que é diferente da mecânica do avião, do barco, da máquina de costura. Mas vocês entendem que essas peças em conjunto, que diferem uma coisa da outra. E que bom, né? Porque senão você pegaria um carro na expectativa dele voar, e ele não voaria, e você como piloto seria muito... Poxa, que droga, né? Enfim, quando a gente adquire um jogo, participa de um jogo, normalmente a gente toma muito contato, de forma intensa, com essa parte de cima. É o que a gente percebe primeiro no jogo. A ideia de que ele tem uma cara e a ideia de que tem uma história. Mas no fundo, no fundo, o que as pessoas buscam no jogo é como ela vai operar o jogo e em que condição tecnológica. Por isso que jogos de tabuleiro, jogos de celular, jogos de tablet, jogos de computador, jogos de videogame, são diferentes entre si. Porque eles contam com tecnologias diferentes. Mesmo que eles tenham as mesmas mecânicas, as mesmas estéticas e as mesmas narrativas. Ou ao contrário, determinados jogos que guardam relação muito próxima entre a mesma narrativa e a mesma tecnologia com a mesma mecânica, mas com estéticas diferentes. E as pessoas acham que é outro jogo. Quando, na verdade, é o mesmo jogo. Isso se chama Candy Crush. Ou Farmville. Ou qualquer jogo que você jogue, você sabe que tem um monte na internet exatamente igual. Só muda o quê? A carinha dos bonequinhos. É um jogo diferente? De um ponto de vista, sim. Porque a sua participação nesse jogo vai ser diferente. Se ao invés de bichinhos fossem legumes, se você gosta ou não de legume, você teria uma expectativa de jogo diferente. Mas, no fundo, pode ser tudo a mesma coisa. O mesmo jogo. Mas se o jogo é um processo, então, sim, são experiências diferenciadas. E se a gente juntar isso tudo? O que a gente tem no polígono do game design? Ou que tipo de relações essas coisas guardam dentro de um projeto? Parece uma coisa meio esotérica também. Parece que eu vou invocar uma aula aqui. Mas, não. É só entender que nesse arco superior a gente dá conta do indivíduo e no arco inferior a gente dá conta do sistema. E quando a gente relaciona esses dois polos, vamos dizer assim, um norte e um sul, o jogo começa a acontecer. E a gente começa a entender por que ele é interessante ou não. O que está dando certo ou não. Daí, pensar um jogo enquanto projeto. E esse é o nosso objetivo para questões metodológicas do momento. Projeto é o ato de pro ver. Ou ver a distância. Ou lançar a distância. Pro, no sentido de antes. E jeto no sentido que você joga. Tipo um jato. Tipo um jacto. Então, todo projeto tem um processo de decomposição que pode envolver recorte. E quando a gente observa o tijolo e não a parede, a coisa parece que fica mais interessante e faz mais sentido. Então, tem uma proposta. Essa proposta demanda de minha parte uma pesquisa. Essa pesquisa demanda uma produção, uma feitura, que vai ser testada e que vai ser aplicada. Tudo, tudo que a gente faz, percorre essas etapas. A gente só não liga muito para elas para não ficar maluco. Quero atravessar a rua. É uma etapa. Perdão. É um projeto. Imagina um projeto de vida. Atravessar a rua. A proposta é, quero atravessar a rua. A pesquisa que eu faço. Vê se vem carro. Como é que é? Está aí e tal. Então, eu produzo o meu deslocamento. Testando. Sempre observando. De vez que apareceu um por fora. E aí, sim, cheguei do outro lado. Apliquei. Yes! Mas, eu posso levar isso para fazer miojo. Toda a produção do miojo é uma produção metodológica. Muito complexa. Eu posso dividi-la em três etapas. Na qual, uma, você ferve a água. Na dois, você joga o miojo com... Alguém fala japonês? A gente devia ter um português, né? Mas, enfim. Eu sei que na três eu tenho o miojo. Pronto. Eu não satisfaço. A questão do problema do miojo envolve o término. Que é saber se o miojo ficou bom ou não. Porque não dá para saber isso antes. Então, essa é a questão do projeto. Você só sabe como é que o projeto está no final. Se o resultado foi alcançado. Você pode, durante, ficar fazendo avaliações. Mas, no fundo, no fundo, todo projeto é um risco. Que pode ou não dar certo. Assim como o miojo de vocês pode ficar grudento. Que é horrível. Vocês preferem o miojo aquele mais com aguinha? Ou sem água nenhuma? Com aguinha? Que depois você bebe a aguinha assim, olhando para o lado. Para ver se alguém vai criticar, né? Na cuia, assim. Sem glutamato. O que é impossível hoje em dia, né, cara? Mas, enfim. Então, essa questão de método, de observar que você tem uma proposta, demanda pesquisa, produz, testa, aplica, enfim. Entende que eu tenho sistemas que vão ser compartilhados por, compartilhados ou utilizados por usuários, né? E a melhor definição de sistema é essa. É um conjunto integrado de objetos. Esses objetos têm atributos ou aspectos. Eles guardam relações um com o outro. E eles acontecem em algum lugar. Sistemática é isso. É identificar quais são esses elementos e como esses elementos estão reunidos, tá? A gente tem sistema por todo lado. Vocês têm um sistema dentro de vocês chamado sistema circulatório. Quais são os objetos do sistema circulatório? Hã? Veias, artérias, coração, baço. O que mais? Pulmão. Tá lá. O sistema faz parte. A gente vai na coração. Não, cara. É um troço elaborado. Não é só o coração, né? Ah, falando que morreu porque o coração parou de bater. Não, não. Algo aconteceu porque o coração parou de bater e... Senão estava de boa, né? Estava tranquilão lá. Mas a ideia é essa. Que esses objetos, eles têm certos atributos. Ou certas responsabilidades, né? Por exemplo, o coração serve pra quê? Pra bombear. Então, ele tem que ter uma... Certa capacidade de armazenar um líquido vermelho viscoso. Mandar ele de um lado pro outro. O líquido só vai. Ele não volta. Se voltar, dá um problema sério, né? Não sei. Eu não sou cardiologista. Mas parece que o troço tem que ir pra um lado e não pro outro, né? E as relações estão nesse sentido. Quem tá na frente de quem? Quem tá dentro de quem? Enfim o coração dentro da veia. Não, não. A veia entra, o coração sai do coração. Nunca lembro. Mas... Eu sei que é azulzinho e vermelhinho nos desenhos. E isso acontece em um lugar. Especialmente, preferencialmente, dentro do corpo. Mas dá pra acontecer lá de fora. O que é fantástico, né? Se você observar um processo como diálise, ou mesmo uma transfusão de sangue, ou uma troca de coração pro outro coração, você fica... Caramba! Olha só! O fato de eu entender o que cada coisa faz aonde, permite que eu interfira no sistema. De maneira que o ser não sofre. Quer dizer, sofre, né? Mas de maneira que o ser não morra. Isso aí é muito legal. E o usuário? O usuário é um termo que a gente usa normalmente pra droga e pra internet, né? Pra jogo. O usuário é quem participa ou faz uso de algo, né? Eu raramente vou falar, ah, usuário, usuário. Essa figura hipotética de alguém que usa alguma coisa, que é o que você faz, né? Mas o usuário é alguém que participa de produtos e processos. Como o usuário, ele pega o produto e usa. Como eu tô fazendo agora com esse passador ali, aquele computador, enfim. E um processo que é esse. O processo, por exemplo, da rar algo, dar uma palestra, fazer um tipo de oficina. Então, eu sou usuário e vocês também são os meus usuários. Vocês estão constantemente avaliando a minha capacidade de palestrar e de oferecer algum tipo de conhecimento ou conteúdo que vocês, enfim, buscavam, né? Existe uma relação direta entre usuários e sistemas. Os usuários têm comportamentos, atividades, tarefas e ações e mandam isso para o sistema. E o sistema retorna coisas para o usuário, na forma de permissão de controles, fluxos, ambientes e adaptações. Então, o ciclo disso, em relação ao jogo, é controlado pelo designer. Ou, no caso, pelo game designer. O que o meu usuário, ou melhor, meu jogador vai receber agora? O que ele vai receber depois? O que eu preciso que ele me dê para que eu retorne a ele algo? Então, essa relação, que é uma relação bem dinâmica, Dinâmica é a relação estabelecida em um jogo enquanto processo, enquanto durante. Daí, pensar em procedimentos, regras, recursos e conflitos. Como é que dá mão em gravata? É fácil. Você faz assim e a gravata está pronta. Uma vez eu fui para o casamento e cada vez eu lembrava que a gravata que chegou da loja ficou lá arrumada, que o cara da loja fez. Aí, lá vou, sei lá o que aconteceu. Eu falei... Acabou. Meu pai está em Friburgo. Imagina que sempre o pai sabe dar mão em gravata. O meu, no caso, não sabia. Internet. Deve ter alguma coisa no tal de YouTube? Gente, trilhões de vídeos ensinando a dar mão de gravata. Aí, no começo, eu comecei leve. Tipo, fez a mão da gravata, tranquilo. Aí, eu comecei a brincar. Várias técnicas diferentes. Lancaster. Cada nome tinha uma característica de uma forma de você jogar por cima ou por baixo. Isso é fantástico, a ideia de aprendizado. Uma coisa que eu não sabia para se ia conhecer. Agora, se me der uma gravata, talvez não me atrapalhe. Mas, eu sei que tem um vídeo lá que vai me ajudar. Então, a ideia de procedimento é isso. Qual é a narrativa envolvida para que alguma coisa aconteça? Jogos têm procedimentos. O jogo de vôlei. Qual é o procedimento no jogo de vôlei? Os times chegam, cada time fica do lado. E aí, fazem o quê? Ficam parados em uma posição, assim, expectativa. Alguém, pum, dá uma pancada na bola, a bola sobe. A força gravitacional faz a bola descer. E aí, você, pum, bate na bola de novo. E aí, o que acontece quando a bola cai? Ponto. Ponto. Antigamente, era vantagem. Era o inferno. Partidas de vôlei duravam dias, né? Invertia, né? Vantagem. Aí, voltava tudo. Mas, é isso. Esse é o procedimento do jogo de vôlei. Vai muito além disso? Tem minúcias. Tem. Mas, vocês entendem o procedimento do jogo de vôlei. Regras. Regra é uma condição. Uma situação de pode ou não pode. Assumindo assim, fica muito fácil. Por exemplo, como é que você levanta o neném? Olha lá. Você pode pegar o neném. Você não pode pegar pela cabeça. Como é que você deve mamar o neném? A mamãe pode. O papai, de repente, não consegue. Como é que você testa se a comida do neném está quente? Olha lá. O que você pode fazer? Você pode pingar na mão. Mas, eu não vou botar a língua. Comida. Comida. Comida para o neném. Você pode dar a mamadeira. Você não pode enfiar uma coxinha de galinha. Verificar se o neném está trocado. Uma forma correta, elegante. Uma forma que não é adequada. Trocar o neném. Ok? Por exemplo, conter o neném. Isso é muito complexo. Como é que eu seguro o neném? Você pode ter um... Uma jaula. Exato. Enfim, amarrar o neném. Fazer o neném acordar. Eu gosto de fazer o neném acordar com aquele... Levanta, criança. Divertir. Joga o divertido. Jogar a cedrez com o neném. Enfim. E a série de coisas. É citar o neném. Veja. O neném ali no supino. Fazer compras. Brincar com o neném. Jogar para cima. Toda mãe morre de medo que o neném sai voando. As mamães acham que o neném é antigravitacional. Você começa a jogar... Aí a mãe já fica tensa. Mas, enfim. Isso brinca com a ideia de polarização de regra. O que pode e o que não pode estão muito distantes. E a caricatura é essa. Alguma coisa que pode ninguém liga. Mas, o que não pode é que não pode mesmo. E a regra é um pouco essa. Por exemplo. Futebol. Existe uma regra no futebol que determina como o objeto de desejo do jogador de futebol, que é a bola, deve percorrer o espaço de jogo. Qual é? Com o pé. Então, se chama futebol. Exato. Mas, não é esquisito pensar que existem exceções, a regra, na figura do goleiro, que pode botar a mão na bola. Imagina o goleiro como ele se sente. Então, ninguém pode, mas eu posso. Hahaha. Eu sou o cara mais importante do time, porque eu posso botar a mão na bola? Mas, aí, tem também uma consideração de regra sobre esse personagem, goleiro. Ele pode botar a mão na bola em qualquer situação? Não. Só dentro da área. Aí, você fala, durante o jogo. Não, não. Fora do jogo, ele pode botar a mão na bola. Os jogadores também podem. Mas, por quê? Porque, fora do jogo, está todo mundo fora do círculo mágico. E, aí, todo mundo concorda que você não leva para fora do círculo mágico coisas do círculo mágico. Então, a questão das regras é pensar. O que pode e o que não pode? O que é permitido ao meu jogador fazer e o que não é? E, como essa noção de pode e não pode, pode ser divertida? A expectativa que a gente faz disso é, se eles se atrapalharem em fazer, é legal. Porque o objetivo do jogador é ser atrapalhado pelo sistema do jogo e se desatrapalhar para resolver o problema. Jogos também guardam recursos. Quem lembra disso? Pernos mágicos Elka. Exato. Eu acho que a sociedade é dividida em Lego e Pernos mágicos Elka. Eu sou da galera do Pernos mágicos Elka. Porque minha mãe e meu pai não tinham direito para comprar Lego. Nem existia Lego, na época, no Brasil. Mas isso era muito legal. Por quê? Eu tenho diferentes pininhos, diferentes cores. Eles, formalmente, são muito parecidos. Por quê? Eles têm um espaço vago e um toquinho. que se encaixam, né? Se complementam. Tem a curvinha. E, com isso, eu conseguia fazer qualquer coisa. De Torrien foi a Monalisa. Na minha cabeça, né? Que eu fazia Monalisa. Mas, Torrien foi fazer. Carro, avião, nave. Tipo, brinquedo para quê, né? Dava uma caixa de Pernos mágicos Elka pro garoto e pronto. Deixa inventar moda. É isso. Recursos. Então, no caso do jogo, eu tenho recursos. Os recursos vão ser sempre finitos. E o legal é de como é que você estabelece certos recursos de forma complementar. Um exemplo muito legal disso é um jogo chamado Doom. Doom é um jogo de dança, acreditem ou não. É um jogo de dança. Você tem um aspecto vingado, você fica lá no cenário, andando para o lado, andando para o outro, como se você estivesse dançando. Se você contabilizar os inimigos do jogo Doom, são pouquíssimos. Mas, como eles aparecem em certas circunstâncias, ou juntos, ou separados, a sua dança em relação a eles se modifica. Parece estranho você ver ou fazer, mas as pessoas fazem o tempo todo e elas não se imaginam lá, porque elas estão imersas. Se não, elas imaginam quão ridículo é jogar Doom sendo vista por outras pessoas. Porque o soldado não faz isso na guerra. Imagina... Enfim... Mas essa questão de entender quais são os recursos e como eu posso utilizá-los facilita a produção de vocês. Porque já tira aquele ano de ter que fazer muita coisa. e pensar o quê? Num processo de consideração entre as coisas. Análise combinatória. Ou melhor, explosão combinatória. Um jogo de perguntas e respostas. Um quiz. É um problema. Pela seguinte questão. Ele demanda uma grande quanticidade de produção de recursos que, uma vez consumidos, não são mais os mesmos. É como se fosse uma lâmpada que você queimasse. Vocês já jogaram um jogo de perguntas e respostas? Vários. E depois de você topar com aquela pergunta que você sabe a resposta. A menos que você seja uma pessoa que seja muito desmemoriado. Automaticamente, ele perde a graça. A gente jogava muita imagem em ação. E aí, o que acontecia? A gente fazia um rabisco e o cara falava Maite Proença. Ponto. Como é que você sabia querer Maite Proença? É lógico, cara. Você começou a fazer um disco de uma forma que a gente já fez tanto. Só pode ser aquela carta da Maite Proença. Olha lá a carta. Toda manchada. E realmente tinha a carta lá. E estava lá essa informação. Então, o quiz é um problema nesse sentido. Por quê? Ele é contraproducente. Ah, ele é legal para a produção de conhecimento e conteúdo? Não necessariamente. Porque a partir do momento que você responde, é porque você já sabe. E depois que você aprende, você decorou. Então, como é que seria o ideal? É você ter determinados elementos que, conjugados, conquistassem do seu jogador as mesmas competências que ele conquistaria simplesmente lendo algo em algum lugar. Não é um exercício necessariamente de memória somente, mas de solução. Então, o que que eu consigo fazer, MacGyver, com esse eclipse e essa tampa de caneta? Aí o MacGyver fala, é um missile. E a gente tenta meio que fazer isso em relação a certos jogos. Por fim, tu, 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 voltando sempre para lembrar, conflitos. Esse é o maior conflito de todos os tempos. Sabe por quê? Que toda a Segunda Guerra Mundial foi uma grande partida de pedra, papel e tesouro. Não é? Você tem o quê? O punho, que é a pedra dos comunistas. Você tem o papel dos nazistas. E você tem a tesoura do Churchill. Era isso. Eles estavam jogando pedra, papel e tesoura. No final, quem ganhou? Digamos que foi um empate entre a pedra e a tesoura. Mas é isso. Triangulação. Ou seja, todo mundo aqui sabe o que é pedra, papel e tesoura. Pedra ganha de quem? Da tesoura, representada pelos dedos em V, que por sua vez ganha de quem? Do papel, que por sua vez ganha da pedra. Eu nunca entendi isso, mas eu aceito. Ah, eu brulei a pedra. Imagina a pedra desesperada. Estou sofocando. Não. Não faz sentido. Mas parece que, tipo, tira as liberdades, as liberdades continuamente conquistadas pela pedra, uma vez que ela está ocupada no papel. Agora, o legal desse jogo é que a gente imagina que ele seja um jogo de sorte. Se eu combinar com vocês, depois de uma certa quantidade de partidas, eu vou identificar um padrão. Inconscientemente, você vai sempre repetindo os seus mesmos padrões. Por isso que as competições internacionais de pedra, papel e tesoura, sim, existem, tem os mesmos campeões. Não é aleatório. São os canadenses. Eu não sei porque cargas d'água os canadenses sempre ganham. Mas é isso. O concurso mundial de pedra, papel e tesoura, de tanto jogar, as triangulações que são percebidas na forma dos conflitos começam a ser decodificadas. E o padrão de jogo determina se o cara vai jogar pedra, papel e tesoura. Ele pensa, na outra vez eu botei pedra e ele botou tesoura. Então, agora ele vai achar que eu vou botar papel. Então, eu vou fingir que eu vou botar papel, eu vou fingir que eu vou botar pedra e vou botar tesoura. Porque aí, se ele botar tesoura, empata. Mas, se ele botar papel, eu ganho. E aí, pá pá e ganha. Não é isso. Cinco, seis, sete movimentos à frente nisso. Sim, 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 sim. Então, nesse sentido, a ideia de conflito é pensar as condicionais do conflito. Se acontecer tal coisa, o que acontece com tal coisa? Se eu fizer isso, o que é aquilo? E essa ideia de conflito é desorganizar e reorganizar certas condições lacunárias e iniciais. Todo jogo lá na cuna. É uma desarmonia. O bem contra o mal. O mal está vencendo, disparado. Vá lá, bem. Tome uma pistola. Salve o mundo. Pô, mas é uma pistola. Calma que lá na frente deve ter coisa melhor, né? Ou, sequestra uma princesa. Vai e faz alguma coisa. Imagina, não faz diferença nenhuma. Deve ter, sei lá, Visconde. Deve ter Coande. Deve ter outros nobres envolvidos. Não, não. Só tinha princesa. Então, vamos lá. Resgatar a princesa. Essas premissas são essas. Falta alguma coisa ou sobra alguma coisa. Ou, você encontra uma grande quantidade. Ou, você tem uma grande quantidade, mas alguém não tem. E esses conflitos são sendo trabalhados ao longo de toda a história da humanidade por meio de artifícios que são constantes e variáveis. Eu faço falar de constante, no sentido de coisas que são recorrentes nos jogos. Espaço, dinâmica, agência e estado, né? Jogos acontecem em algum lugar. Uma manifestação planificada de algum lugar, no caso, os jogos tabuleiro. Ou, hipotética e virtual, no caso, os jogos eletrônicos. Mas tem que acontecer no lugar. Mesmo que esse lugar seja uma tela preta, a ideia de espaço ou de contenção tem que estar presente. Porque, se você não tem limite, como é que você sabe onde você deve agir? Se a nossa sala não fosse essa, como é que você sabia de onde está, né? Exemplo de War Games era isso. Eu tinha um espaço, o espaço era ocupado. E eu sabia que eu podia percorrer esse espaço de uma certa maneira. No caso, como são hexágonos, eu entendo que eu tenho seis lados possíveis para me deslocar. Para cima, meio para um lado, para um lado, para o outro, para cima. Ah, eu posso saltar tantas casas, ou voltar tantas casas. Bom, se você tiver um espaço contigo permitido, dá. Mas suponha que se você estivesse lá de fora do castelo, para entrar pelo castelo, você pode entrar pela porta. Você respeita os limites impostos pelo jogo, pelas referências metafórias que ele trazem. Tem uma experiência muito louca com uma tribo chamada Yazid. Se você chegar no Yazid e fizer um risco no chão e ele estiver dentro, ele não consegue sair. Isso é muito louco. Por quê? Porque para ele, o círculo que você fez, ele tem solidez. É uma parede. E ele não consegue. É mais forte que o corpo dele. Dinâmica, né? Nos jogos, para providenciar dinâmica ou mudanças de situações, são recorridos dados, por exemplo. Mas existem outras formas de você ter dinâmica. Mas o legal do dado é que ele te dá uma dinâmica aleatória. Ou seja, eu tenho um espaço de seis possibilidades e, dependendo do resultado que sair, alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer. Não fique esperando acontecer. E isso é muito legal do ponto de vista dinâmica. O jogo tem que ter dinâmica, porque se ele é uma mudança de estado, ele tem que começar do jeito e terminar de outro. Não tem como o jogo terminar da mesma forma. Porque se ele terminar da mesma forma, não é jogo. Não houve mudança de estado. Não houve reavaliação de um determinado sistema. E aí, conforme os dados vão sendo apresentados, você tem diferentes características. Porque você não precisa estar só, vamos assim, permitido por números. Você pode ter determinadas ações. Então, o pessoal que gosta de jogar dados para encontros, né? Beija nunca. Ah, tem umas coisas assim? Eu não sei. Eu vou falar que tem. Deve ter. E aqui, no caso, agência. O processo de agência é processo de interposição. Não de um mundo sobre algo. Ele é agente. Ele faz. Agente secreto. É o cara que faz as coisas em segredo. Agente de turismo. É o cara... Não, ele não faz turismo, né? Ele... É. Agência de turismo. Ele te permite agir fazendo turismo. Mas a questão dos jovens que, metaforicamente, a gente trabalha a ideia de agência na manifestação do indivíduo sobre tokens ou coisinhas. Que na incapacidade sua de pisar no tabuleiro, porque você é muito grande, você assume uma espécie de representantezinho, né? Que é uma pecinha que cumpre o papel de fazer o que você manda fazer. Ou seja, você é um joguete. Vai andar tantas casas. Ele vai andar tantas casas. Ou, você é um soldadinho. Ou, você é um ursinho. Ou... Na verdade, não é bem você. Você sabe que você é você. Mas, aquele é você no jogo. Ou aquele que você controla. Então, essa distância é interessante porque, em relação aos jogos eletrônicos, ela meio que desapareceu. Por exemplo, olha que loucura. Eu sei que o Mario é o Mario. Mas, quando eu jogo Mario, o Mario sou eu controlando o Mario. O Mario é uma espécie de, sei lá, objeto no qual eu faço uma processão. Ele perde a sua capacidade de... Assim, ele perde a sua marice, mas ele mantém a sua marice, a sua capacidade de ser Mario, por um momento. Que é o momento em que eu estou controlando. E aí, se tiver uma cutscene, e o Mario começar a fazer as coisas do Mario, é muito interessante. Por quê? Eu saio do controlador e passo a ser um cara que assiste. E aí, terminou o vídeo, terminou o vídeo. Agora eu volto a ser o controlador do Mario. Eu posso fazer isso com muita tranquilidade. Eu não acho que eu sou esquizofrênico. Eu não deixo de ser eu e passo a ser outra pessoa. E esse é muito, muito interessante, que os jogos são os poucos espaços na qual você faz isso e ninguém acha que você é maluco. Né? Você já viu gente conversando no metrô sobre jogos? Ou no ônibus? É muito estranho, porque você sabe do que eles estão falando. Se você não soubesse, você ia achar que são duas pessoas loucas conversando. Aí eu fui lá e invadi, aí soltei uma bola de fogo, né? E aí a princesa não estava lá, né? Pô, eu tive que ir em outro castelo. Acho que eles falam, cara, o que que é isso? Por quê? Porque não é bem ela. É um eu dela dentro de um espaço de jogo na qual ela cumpre uma certa relação de agenciamento. E por fim, a ideia de estado. Todo jogo guarda estados. Nesses estados se multiplicam. Se estava cheio, fica vazio. Se estava vazio, fica cheio. Se estava em cima, vai para baixo. Se estava embaixo, vai para cima. Se vai para dentro, vai para fora. Observar essa mudança de estado, vai entender o que está acontecendo no jogo. Observe um tabuleiro de xadrez no começo do jogo e um tabuleiro de xadrez no final do jogo. Se não tiver o que aconteceu durante, você não tem como entender como ficou de um jeito para o outro. O ato de observar o que cada peça fez com a outra, faz com que você entenda como o jogo de xadrez aconteceu. Tem pessoas que percebem de cara certos padrões e sabem o que aconteceu a partir de outros. Em termos de intervalo. Eles são excelentes jogadores de xadrez. Eu não. Eu simplesmente pego uns peões e avesso com todos. Faço uma barreira e começo a estar desesperadamente com o meu cavalo e pegar todo mundo. Sem o menor tipo de critério. É isso. Eu chamo isso de jogada selvagem. E aí aparece um cara e me dá um cheque pastor com cinco jogadas e eu me sinto um idiota. Porque o xadrez não é assim que joga. Você pega um cavalo e sai andando. Não. Você fica prevendo o que o indivíduo vai fazer a partir daquilo que você fez. Você avalia o estado possível do estado atual. Computadores são bons para fazer isso. Tanto os computadores agora ganham tudo. O computador ganha partida de gol, ganha partida de xadrez, dama, porrinha, truco. Por quê? Porque eles já prevêm milhões de partidas à frente. Porque eles já jogaram bilhões de partidas. E é isso. Agora não dá mais para jogar contra o computador. Eu também nem queria. Eu prefiro jogar com uma criança de sete anos que de repente eu tenho uma chance. Mas pensem nas cartas do tarô ou nas cartas em geral. Cada carta tem uma série de informações. E essas informações determinam um certo estado. Se esse estado é conhecido por vocês. Se é desconhecido. Se é desconhecido, será que tem como deduzir a partir das outras cartas em jogo? Informação, mudança de estado. É isso que o jogo traz para a gente. Em termos de constante. E as variáveis que podem ser locais ou globais. Não importam. Ou acontece naquele momento. Ou acontece durante todo o jogo. Mas é importante observar que elas são avaliadas. Quantas vidas eu tenho? Três. E se eu morrer? Eu tenho quantas? Três, três menos um. Dois. Você tem duas vidas. Isso é uma variável. Uma variável vida. E se você morrer de novo e de novo? Bom. Eu morri. Por quê? Se as quantidades de vidas chegarem a zero. Eu morro. Completamente. Não tenho como voltar. Estou fora do jogo. Eu avaliei uma determinada informação, chequei uma determinada condição e cheguei a seguir um fantástico resultado de que a variável vida é muito importante e eu devo cuidar dela com mais carinho da próxima vez. E assim para tudo, para a quantidade de movimentos, de tiros, de informações que você tem, de lugares que você deve ir ou não deve ir, de doenças que você deve conhecer ou buscar conhecer ou saber a cura. Então é uma constante avaliação, às vezes até inconsciente do que está acontecendo, mas as variáveis permitem que você faça essa checagem constante durante o jogo. E aí vamos para a questão do detalhamento, das escolhas interessantes e das decisões importantes. E uma pergunta que eu faço para vocês, sem pensar muito, os pés estão pegando fogo e você ouve uma voz falando, fuja, por que porta vocês fogem? Você tem a decisão, hein? Claro, pela que está aberta. Todo mundo vai fugir pela porta que está aberta? Sim. Todos concordam? Todos concordam? Ah, chegamos a um ponto, né? Se todo mundo for pela porta aberta, boa parte das pessoas morrerá queimadas se o pé estiver pegando fogo, né? Por quê? Exatamente, eles estão replicando botquins. Muitas pessoas queriam sair pelas portas poucas que estavam abertas, porque as outras estavam trancadas. E se não tivessem trancadas? Simplesmente tivessem encostadas? Aí ocorreu você se pensar, poxa, de repente aquela outra porta, que é a porta também de saída, porque está escrito, ela pode estar o quê? Aberta, mas fechada. Ou melhor, encostada, que minha mãe fala, encosta a porta! Aí a porta está encostada, mãe. Aí está encostada assim, né? Não, fecha a porta. Fechava, trancava. Não, deixa aberta. Falta uma palavra para dizer quando a porta está fechada, mas não trancada, né? Vamos programar. If porta trancada igual, enfim. Mas a ideia é um pouco essa como jogador. Vocês estão sempre avaliando o quê? Qual a decorrência do ato de vocês durante a demanda por uma ação, um agenciamento, com a quantidade de informações que vocês têm? Vocês podem pensar o seguinte, é uma cilada, Beno. Essa porta que está aberta, atrás dela tem um buraco. Eu falei, corra, fuja, mas vocês... Mas será que está pegando fogo mesmo, né? Aí vão os conspiracionistas e pensam que tem sempre um sub-discurso, né? Mas dependendo da escolha que vocês fizessem, seria uma escolha de vocês. Ninguém escolheu por vocês. Vocês decidiram ir por uma porta. Seja a porta aberta ou fechada ou trancada. Ou vocês pagaram o preço por ir pela porta errada. Ou preço pela porta certa. Mas vocês escolheram. E esse poder de escolha é o que faz com que o jogo seja interessante. Porque você começa a aprender com as próprias escolhas. Porque todas as escolhas, elas são para vocês significativas. Às vezes muito significativas. Porque são decisões de vida e morte. São decisões do tempo que você gastou jogando. Versus o último ponto em que você salvou o jogo. As pessoas mais comedidas vão apertando lá, né? Quick Save. Quick Save. Quick Save. Vão salvando constantemente a cada passo. Tem gente que não. Vai andando lá no final e veja o que eu faço, né? Meu passador. E a gente pensar que projetar o jogo é também tomar essas decisões importantes, né? Então, o workflow de produção de jogo, do Game Design, envolveria essas etapas. A ideia de proposta que a gente falou, como um tema. Um assunto que vocês queiram tratar. Vou criar um assunto bacana pra caramba aqui, hein? Vingança. Eu sempre o mesmo assunto, né, Cintia? Vingança. Ok? E aí você trabalha uma ideia de conceito. Ou seja, conceito como a menor unidade semântica de sentido que alguma coisa pode ter. Quando você fala que é algo conceitual, é que se você tirar aquilo ali, não será nada. Então, você vai tirando, tirando essa, que é o conceito da coisa. Que tem algo como uma adição entre lógica, gênero e público. Lógica, exatamente disso. Da questão lógica da coisa. Que a gente tem de como sendo o quê? Condição de verdade. É verdadeiro ou é falso? Eu posso dizer ou afirmar isso ou não? Gênero, quando eu me refiro a uma noção discursiva daquilo. Ou seja, como esse determinado assunto pode ser tratado. E público, pela galera que gosta o que vai consumir. Essa é a minha ideia. Enfim, a partir de um preceito que eu mesmo coloquei. Então, supondo que a minha proposta seja vingança. E que a minha lógica envolva, enfim, coisas relacionadas a tornar a vingança cabível. Como eliminar meus adversários e coisas afim. O gênero, como, sei lá, artes marciais. Alguma coisa assim. E um determinado público, que é um público de 15 anos, por exemplo, de 6 anos. E já aparece um nome na minha cabeça. Van Damme. Basicamente, todo jogo do filme do Van Damme. O jogo dos meus filmes do Van Damme é um filme de vingança. Não é isso? Mataram o meu parceiro. Mataram o meu cachorro. Vou me vingar. Não é isso? E como é que o Van Damme se vinga? Botando veneno na comida do adversário? Não, na pernada. Ó, né? É isso. Pulando, espacatos de balé e acerta as pessoas. Mas eu imagino que isso só faça sentido com um certo público. Porque se o público não gosta do Van Damme, não gosta de luto, não gosta de vingança, ele se levanta, sai e o Van Damme não tem para quem oferecer a sua arte marcial. Então, o tema lógico de gênero público tem que estar sempre de mãos dadas. Pelo fato de que há uma expectativa de coerência. Ou, se não, aí é muito legal, você leva para o diametralmente oposto. Onde não há coerência alguma e a incoerência faz ficar divertido. A incoerência também é divertida, né? Aí você decidir isso e você começa a criar. E quando você cria, você vai pensar em sobre dois vetores, no caso. Um é o ludus, que é a condição funcional. Ou seja, as regras. Estranho de falar do múdico como algo que tem regra. Mas é, ludus do jogo, né? Quer dizer que tem regra. Quer dizer que aquilo tem a condição que tem que ser atacada ou aplacada daquela maneira. E, paideia, grego para diversão. Da onde vem palavras como paeodiatra. O que é o paeodiatra? É o médico que cuida da diversão. Não, que cuida de quem? De criança. Paideia tem exatamente esse sentido. Infantil. Alguém que se diverte com o riso. Que pequenininho, né? Que é justamente a atuação ativa do jogo, a diversão. Então, o jogo é uma mistura de pode e não pode com se não pode e pode. Como eu me divirto com isso? Aí sim você começa o processo de orientação de produção e publicação. Então, atendidos a essas questões relacionadas à proposta, conceito e criação, teoricamente você já tem base ou subsídio para começar a emplacar as suas ideias, as suas expectativas de como esse jogo vai vir a ser. Mas o mais importante é que a produção e a publicação são orientadas. Não é uma mágica. Não é uma luz que aparece e pum, toma aqui um jogo. Não, não. É um ato contínuo de avaliação, teste, avaliação, teste. O que ajuda você nesse sentido é compor diagramadamente ou esquematicamente as ideias que vocês estão tendo. Por quê? Porque facilita o entendimento. Então, ao invés de você se preocupar em escrever laudas e mais laudas, supondo certas regras, se faz um rabisco, faz linhazinhas e recursos visuais que já explicam mais ou menos o que vai acontecer. Isso ajuda a cabeça de vocês a pensar holograficamente como o jogo vai funcionar. Quando você vê uma plaquinha dessa, por exemplo, essa aqui, o que vocês imaginam desse lugar? Uma caixinha, uma plaquinha, hã? Vende-se xícaras? Não, carecasinha. Café. Não quer dizer que tem café dentro, né? Mas é um lugar que tem café. Ela é diferente, por exemplo, da imediatamente ao lado. Comida. Que pode ter café depois. Mas não é o que você queria exatamente. Aqui no ocidente. Como é que seria essa plaquinha no Japão? Dois pauzinhos. Será? Uma cuia. Dois pauzinhos com miojo dentro. Mas será? Se aqueles são universais, vou parar para pensar nisso. Exemplo. O que significa essa plaquinha? Vou escolhendo. E essa plaquinha? Escocejo. Eu posso fazer uma leitura sobre isso. Eu aprendi que é feminino. Não quer dizer que ela seja feminina. Mas, simbolicamente, ela resolve uma série de problemas quando você está apertado pelo banheiro. Não desgraça esses lugares que querem ser criativos, né? Já foram no lugar que quer ser criativo? Aí tem os triângulos para cima e tem as coisas para o lado. Aí você, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E não é a cor azul, rosa. Coisa que a gente discute nesse sentido, né? Porque é um processo de informação e simbolização da informação. Como é que eu pego essa informação e conceitualmente trabalho o mínimo necessário para identificar masculino, feminino, balcão de informação, avião, táxi, trem, malas, escala relente, guardia que gosta de Shakespeare. É como eu entendo isso do ponto de vista do aprendizado ou da aprendizagem. E vocês devem, todos os jogos, mais ou menos nesse mesmo espírito. O que significa esse elemento aqui? Eu não sei, mas ele vai guardar relação com outros elementos. Então, para eu imaginar o que está dentro do quê, o que interfere em quem, o que faz o quê. Então, videogame, o que, quem, por quê, né? O que é videogame? Ah, um playground virtual, uma forma de entretenimento. Eu posso, enfim, esperar certos efeitos dele. Por exemplo, vício, por exemplo, obsessão, depressão. O cara foi embora, né? Tem a ver com videogame? Tem, mas está tão distante, às vezes, que não é o que você quer discutir. Mas faz sentido, porque nesses ramos, você está atravessando uma narrativa de significados possíveis. A mesma coisa para os outros itens, seja por quê e seja para quem. E aí, coisas vão aparecer que você não tinha pensado. Por exemplo, se você fizer diagramas de Venn, sabe aquelas bolinhas que contam com a outra e no meio é o que importa, né? Entre certos pedaços desse seu diagrama. E aí você, caramba, por que nunca ninguém pensou nisso? E aí saem aí coisas como secretária eletrônica, teletransporte. Eu falo secretária eletrônica porque demorou para caramba a secretária eletrônica ser projetada. Por exemplo, o telefone eu tenho desde o final do século XIX, forma de gravar coisas também. Mas a primeira patente de secretária eletrônica foi da década de 60. Aí você, caraca, a galera demorou para sacar que podia ter alguma coisa que atendeu o telefone que você não estava em casa. Vocês têm secretária eletrônica em casa? Ninguém mais... Ninguém mais lhe disse o telefone em casa, né? Só para... É, exatamente. Você veio na outra época, enfim. Outro exemplo ótimo para organizar a cabeça de vocês para projetar jogos é utilizar o quê? Desenhos mesmo. Ah, eu quero fazer um desenho que tem uma folhinha, um caninho, uma cuia e uma bola. Então você desenha folhinha, caninho, cuia, bola e fala, ah, o cara pode arrastar de um determinado menu a... Enfim, um bambuzinho, um bambuzinho tem dois eixos, ele pode aumentar e reduzir. Ali é um eixo para o votante, ele pode retacionar. E aí conforme ele retaciona, coisas acontecem. E aí o que acontece? É, se uma cuia ou um caracol joga um coquinho, o coquinho faz, faz ploc, ping, ploc e pronto. E aí faz um barulhinho, conforme os barulhinhos eu ganho ponto e eu dou uma certa quantidade de bolinhas ou tentativas e está aí o jogo. Quer dizer, o jogo não está aí, mas certas ideias relacionadas ao jogo, que envolvem disposição e organização e relação entre partes, e já está aí muito bem explicado, sem elaborar demais. A gente fica, não, vou fazer um jogo e começa uma história do jogo. Não, não, cara, o que o seu jogo vai fazer? Ah, o personagem vai pular? Então tá, então faz uma linha, ponto. Ponto A, ponto B. E aí, como é que ele pula do ponto A ao ponto B? Ah, eu posso botar obstáculos. Quantos obstáculos? Ah, sei lá, três. Então desenha três obstáculos. E aí, o que ele faz? Ele pula uma setinha e pula. E aí o que acontece aqui? Ou seja, você já vai meio que reconstruindo procedimentos do jogo na cabeça de vocês. Que às vezes eu sei que é difícil ir para a representação visual. Por isso que é um lugar que é legal vocês partirem dela, para já ficar mais tranquilo. Porque as ideias mais absurdas já vão ser cortadas ali, sem ter que perder muito tempo escrevendo coisas, definindo coisas, explicando coisas. Daí, refinar, que é justamente o ato de fazer chegar ao fino. Que é buscar exatamente a ideia de simplicidade e elegância. Porque você pode fazer uma coisa muito bruta. E a ideia de simplicidade e elegância é pensar com a cabeça de tangrã. Manja tangrã? Tangrã é muito legal, né? A gente tinha que ter tangrã por toda parte. Mas não tem. Mas tangrã é só tem uma certa forma geométrica, feita de outras formas geométricas. E o legal do tangrã é que ele pode ser acomodado em muitas reconfigurações. Mas ele só consegue isso porque ele é simples. Ele tem uma certa quantidade exata de itens que quando encaixados fazem um quadradinho. E quando eu desmonto eles e ganho o quê? Uma explosão. Eu falei antes, ninguém lembra? Hã? Exatamente, a explosão combinatória, né? Uma reavaliação dos momentos, das situações cabíveis a essa quantidade de peças. Eu posso reconstruir outras experiências visuais. Então, o tangrã, que tipo de coisas você consegue fazer com essas pecinhas? Porque ele é simples. Ele não é elaborado. Ele não tem todas as coisas. Ele tem as coisas que, reunidas de uma certa forma, buscam uma certa relação com o que você tem. Tem um cara chamado João Maeda que escreveu um livro chamado As 20 Leis da Simplicidade. O livro é muito legal, mas no final que você lê o livro, você só guarda essa última, que é a lei geral que é essa. Quando a gente fala de simplicidade, a gente fala de subtrair o ódio e adicionar o significativo. Vamos pegar, por exemplo, um jogo famoso. Sei lá, chega de falar do Mário, vamos falar de quem? Pac-Man. Obrigado, vou pegar o exemplo também que é conhecido. O Pac-Man podia ter perna, podia ter braço. Mas por que não tem? Não precisa. O que ele precisa? Abrir e fechar em uma forma de boca. Ele tem que te dar essa expectativa de consumo. A partir do momento que você vê o Pac-Man abrindo e fechando a boca, aliás, faça um barulho do Pac-Man, coloca o dedo no ouvido assim e fica sacudindo o dedo assim. É o barulho do Pac-Man, é muito legal. Passando a coisa em casa, não precisa fazer agora porque a câmera está filmada. Então, assim, uau, uaca, uaca, uaca. É muito legal. Gente, quando eu descobri isso, eu falei, gente. Mas, enfim, não precisa de braço, não precisa de olho. Por que não precisa de olho? É uma boca, é isso. Ele come coisas. Que coisas? Que estão no cenário. Coisas diferentes? Não, a mesma coisa. Várias bolinhas. Mas tem quatro coisas que, se ele comer, o jogo inverte. Ou seja, a ideia de ser perseguido pelos fantasmas da esquizofrenia, a reitora é, né? Inverte porque ele o quê? Ele consegue tomar outro tipo de bolinha. E aí ele passa a perseguir seus próprios fantasmas. Mas dura pouco, porque o efeito passa. E aí ele volta, novamente, ter que conviver com essas questões relacionadas à psique, fugindo dos seus fantasmas. É isso. Enfim, subtrair o óbvio. É óbvio que eu sei que ele tem uma perna, mas eu não preciso dessa perna. É óbvio que eu sei que o Mario deve ter uma articulação no braço, mas eu não preciso disso. É óbvio que eu sei que o meu carro, quando capota, ele se amassa, mas eu não preciso disso. O que é significativo? O que é mais importante? É importante que o Peckman abra e feche a boca. É importante que o meu carro me dê uma sensação de velocidade. É importante que o Mario, ele, saiba saber o que é lado direito e o lado esquerdo, para poder saber se eu estou indo ou se eu estou vindo. Então, subtrair o óbvio, a expectativa das pessoas, é garantir que a pessoa tenha atenção exatamente naquilo que você quer. E não em outras coisas, em outras variáveis, em outras referências. Jogo da velha. Jogo da velha é um problema do lado oposto. Você joga o jogo da velha ainda? Nunca, né? Não vai passar tempo. Não, nem para isso. Mas o jogo da velha é um exercício interessante que você faz com criança. É o primeiro jogo que normalmente as crianças aprendem a jogar, porque ele é muito fácil. Você tem balinho, tem xizinho. E tem certas posições que você pode ocupar. E o que está sendo avaliado no jogo da velha? Do ponto de vista da competência do indivíduo? Que tipo de capacidade ele está sempre treinando no jogo da velha? É um processo de antecipação, mas especialmente de percepção visual. Ou seja, se esse espaço está vazio, eu posso colocar o meu símbolo nesse espaço. E o que vai acontecer? Esse é o segundo momento que a criança descobre que existe causa e consequência. Ou seja, existem certos lugares do tabuleiro de jogo da velha que são mais interessantes em serem ocupados em certos momentos do que outros. Mas a partir do momento que a criança saca que lugares são esses, sempre tende a dar velha. Por quê? Porque você esgotou todas as possibilidades de um jogo, porque ele é exatamente muito simples. Aí a gente pode pensar, cara, como é que eu posso turnar o jogo da velha? E aí você começa a pensar em certas situações. Por exemplo, se ao invés de ter quadradinho e bolinha, eu tivesse quadradinho, bolinha e Y. Ou, se ao invés de nove espaços para colocar coisas, eu tivesse três vezes mais. Ou seja, isso fosse uma cela de outras nove que estariam ali. Então, eu só ganharia se eu vencesse aquelas exatas nas quais eu cumpriria uma outra fileira. Ou, se eu pudesse jogar duas vezes. Cada um joga duas vezes. Ou, se todo mundo só joga com X. O que aconteceria? Eu poderia usar o X do jogador anterior para ganhar? Então, de repente, quando a gente colocasse, será que vale a pena ele colocar nesse lugar? Várias ideias podem surgir. E, quando a gente vai avançando na ideia de simplicidade, a chegar a um jogo como um xadrez, que parece ser muito complexo, parece, por quê? Porque ele tem diversas peças, cada peça tem uma série de movimentos, isso acontece num certo espaço, durante um certo tempo, que a previsão aumenta exponencialmente, a coisa começa a ficar interessante, porque é um jogo que tem milhares de anos, já passou por toda sorte de possibilidade, mas ainda está, vamos dizer assim, à disposição de vocês poderem testar coisas. Por exemplo, tem um jogo chamado Nightmare Chars, onde você tem uma série de cartas, que você joga junto com o jogo de xadrez. E o que essas cartas fazem? Elas modificam o status das peças de xadrez. Por exemplo, determinada carta faz a torre soltar bolas de fogo. E aí o jogo ganha uma dimensão extraordinária, porque não é só conhecer as regras do jogo de xadrez. Não, é as regras do jogo de xadrez, intervidas por um outro camado de sistema de regras, que fazem o jogo ganhar uma outra dinâmica. Mas, ainda assim, simples. Mas com outro tipo de simplicidade, que é a simplicidade que a gente chama de elegância. Vocês consideram uma pessoa elegante como? É uma pessoa que aparentemente não desbanja, ou demonstra mais do que é, mas também nem menos. Ela é exata. Nossa, essa pessoa é muito elegante. Porque ela parece completa. Elegância no sentido de não ter mais do que é necessário, e também não tem menos que aponta o que falta. A exemplo do xadrez. Aqui, você tem que começar a pensar de forma inovadora. Quantos jogos são lançados por dia? Vocês sabem? Um monte. Por ano. Quantos jogos exigem? Já perdemos a conta. Então, não dá. A cada instante, estão sendo lançados, jogados, uma séria quantidade de jogos. Uma parte deles muito parecidos entre si, mas, ainda assim, jogos. E aí, qualquer tipo de modificação ou interferência que você faça nessa ecologia de jogos, vai existir a partir do momento que você pensar, não no que o seu jogo pode ter, mas naquilo que ele não vai ter. Então, comecem a se colocar em certas restrições, porque é onde as pessoas menos fazem. Elas menos se colocam em certos obstáculos. A exemplo disso. E se meu jogo, em vez de ser para dois jogadores, fosse para três jogadores? É uma obrigatoriedade que você se colocou. Uma restrição. E se meu jogo não for para pessoas que são videntes, só para pessoas que escutam? E se meu jogo for só para pessoas que não sabem ler? E se meu jogo for só pessoas que, enfim, não sabem escrever? Ou que têm algum tipo de dificuldade motora? Ou algum tipo de variabilidade cognitiva? E esse ou 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 que você vai se impondo é tentar escapar do lugar comum de tentar fazer um jogo que seja para todos e que não é jogado por ninguém? Porque ninguém se sente, vamos dizer assim, imbuído de querer resolver um problema que você deu para essa pessoa. Então, pensem na restrição como isso, como plaquinhas de trânsito. Tipo, você pode ir a 50 km por hora. Raramente as pessoas vão. Mas eu boto o radar e todo mundo vai. Por quê? Porque tem a expectativa da punição. A placa, eu só tenho informação. Então, como é que tipo de elementos vocês colocam, seja orientando a forma de placa ou seja impedindo a forma de radar, que faz com que seu jogo vá avançando por lugares onde nenhum outro jogo foi? E agora a gente começa a trabalhar. Marcelo foi embora? Porque é oficina, não é só uma palestra. Somos quantos na sala? 4, 8, 16, 13, 20, quase 20, né? 31. Então, dividido por 5, vamos supor que um grupo tem de 6. Por gentileza, façam os 6 tetos. Ou, por favor, então, façam semicírculos ou círculos, de forma que vocês possam ver o colega de frente. E gostaria que vocês assumissem uma vogal. Porque guardem essa letra. Estaria falando um número ótimo, né? Bom, o que a gente vai fazer? Vocês vão receber umas ferramentas para trabalhar. E essas ferramentas, para gerar interatividade e interface de vocês, ela vai demandar que vocês produzam, pensem e produzam, um jogo de cartas. Cartas é um objeto que vocês conhecem, com notoriedade aqui. Só que tem as questões que vocês vão trabalhar, que são da ordem das restrições. As questões que vocês vão ter que assumir é a seguinte. O jogo de vocês vai ter que ser baseado num contraste. O contraste é o quê? É uma oposição exata entre coisas, né? Preto, branco, cheio, vazio, claro, escuro, rico, pobre, alto, baixo. Qualquer contraste que vocês queiram. Ou seja, pega uma palavra, bota o antônimo, vê se encaixou. Contraste. Esse jogo vai ser para dois ou mais jogadores, ok? Então, pelo menos dois jogadores, um contra o outro, ou mais jogadores, conforme o interesse. E eles vão ter que seguir também as seguintes restrições. Meu passador está aí? Você guardou o passador? Atenção. Lembrando, hein? A, I, O, E. É isso. Enfim, quem está com o grupo A? O jogo de vocês só pode usar as seguintes cartas. J, Q, K e Coringa. Ou seja, as cartas que têm configurações, né? Jockey, Queen, King e Coringa. O Joker, o palhaço. Grupo E. Quem está com o grupo E? O jogo de vocês só pode usar as cartas de 2 a 10 de todos os 4 naipes. Então, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de copas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de ouros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de espadas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de... Falso. Exatamente. O grupo E. O jogo de cartas de vocês só pode usar o único naipe. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de valete, dama e rei. É boa. Nem o Coringa, tá? Porque o Coringa é com a carta adicional. Então, só pode usar essas cartas. Eu vou deixar vocês escolherem o naipe. para você ver como eu sou legal. Tá bom? E o grupo O só pode usar asas. Quantas asas eu tenho no baralho? 4. Parece desafiante, não? Só um baralho. Tá bom? Vou separar as cartas, então. Eu vou apresentar para vocês. Mas já vão pensando, então, que contraste vocês vão trabalhar. Tá bom? Bom, temos aqui algumas perguntas do João Jovazio. Vai para cá. João, obrigado pela pergunta. João, pergunta o seguinte. Qual a sua opinião de jogos como Life Strange, Oxenfree ou Phenomenas, em que a relação desafio-recompensa foge um pouco da ideia do Skinner Box, especialmente um jogo em que empatia seja o foco? Bom, a questão é que a gente já tem hoje uma grande variabilidade de jogos, que a relação entre o próprio conceito de vitória ou o progresso do jogador seja avaliado de uma maneira diferente. Eu acho que são interessantes nesse sentido, de que você pode fazer um processo de avaliação do progresso sem custo para o jogador que está observando, ficar preso ou sentir frustrado por não fazer diferença dentro da própria estrutura de jogo. Jogos, exemplo, de Príncipe da Pérsia, enfim, que você tem um processo de tutoria no qual mesmo as situações que são mais desagradáveis, como morrer, são suprimidas em troca de você poder ser auxiliado pelo sistema só para ver o progresso do jogo, são interessantes. A questão é que eles se embatem ou entram em conflito um pouco com a expectativa das pessoas de ter um desafio mais complicado. Há exemplos de jogos como Dark Souls ou jogos tidos como Hardcore Games, ou seja, para os Hardcore Gamers, mas nesse sentido é legal você ter uma avaliação grande de forma que você possa avaliar diferentes tipos de jogadores com diferentes preocupações, alguns mais voltados para a noção de jogo enquanto mecânica, ou outros mais voltados para o jogo enquanto narrativa. Então, acho que do ponto de vista narrativa é interessante, mas nem sempre do ponto de vista mecânica, ou seja, um jogador que não é desafiado, ele acaba sendo mais reativo do que participativo em relação aos jogos. Não sei se esclareceu, mas, enfim, está aí o meu também sobre esses tipos de jogos. No caso, agora a galera está fazendo uma atividade, essa atividade visa uma atenção dele sobre certas restrições de produção, então eu estou fazendo, como vocês estão vendo, um jogo de cartas dentro de alguns desses critérios conforme os grupos foram separados. A gente vai terminar agora, a gente vai fazer uma avaliação rápida de como está ficando, e continuamos aí. Bom, pessoal, chegamos então ao término do tempo. Alguns jogos eu acredito que já sejam fechados, outros nem tanto. Mas... Oi, oi, vamos lá? Grupo U, por favor. Grupo E, Grupo A, Grupo U. O mais importante é observar o seguinte, independente de qual seja o jogo, de qual seja o conteúdo, de qual seja o tema, lógica, gênero, conceito, procedimento, conflito, variável, vocês vão produzir em grupo. Então, isso já fica patente em relação aos jogos hoje em dia, de que dificilmente um indivíduo solitário consegue alcançar algum tipo de qualidade produtiva sem minimamente interagir com o outro. Então, é importante vocês perceberem, nas dinâmicas de grupo, como essas relações se estabelecem. Em geral, a gente divide os grupos em quatro personagens, vamos dizer. Existe a figura do produtor, a figura do designer ou game designer, a figura do artista e a figura do programador. Não é uma obrigatoriedade, mas as diferentes demandas que um jogo oferta para um determinado grupo passam sobre essas questões, estéticas, narrativas, mecânicas e tecnológicas. Então, nesse sentido, ter pessoas responsáveis por essas áreas é interessante, até para tirar o ônus de ter uma grande responsabilidade de um jogo todo nas costas de uma única pessoa. Então, independente do jogo, mais uma vez, a questão dialógica intergrupo é muito mais importante, no sentido de ter a última energy perfeita e fantástica, com várias características técnicas extraordinárias. Está legal, mas se você não tiver alguém que opere isso no nível de humanidade, vamos dizer, não serve de nada. Vai ser um jogo muito bonito, mas vazio, sem sentido. E a ideia de jogo é isso, é a ideia de fornecer algo como meaningfulness, ou seja, você tem alguma coisa que seja dotada de produção de sentido. Então, vamos dar uma olhada nos resultados de vocês, ok? Na ordem alfabética, então, primeiro grupo A, o que vocês conseguiram? Peço aos outros grupos atenção para observar, que daí vão surgir algumas questões que podem auxiliar ou subverter a expectativa de vocês pelo próprio jogo de vocês. Então, Cíntia e companhia. Para cada um? Está bom. Cada grupo tem dois minutos para falar do próprio jogo para a gente encerrar. Bom, a gente chegou no sistema de regras que não ficou muito bom, né? A gente já chegou a essa conclusão pelo primeiro playtest. Faltou playtest. Faltou playtest. Ah, desculpa. A gente chegou no conjunto de regras que no primeiro playtest não deu muito certo. Teremos que iterar mais algumas vezes. Mas o contraste que a gente usou foi o vermelho e preto, usando o contraste das regras mesmo. E o jogador, me ajuda em se eu esquecer alguma coisa, os jogadores têm que formar pares, os pares de homem e mulher também valem mais ponto do que os pares. Os pares têm que ser sempre vermelho e preto, as duas cores juntas. E quando é vermelho e preto, homem e mulher valem mais ponto porque as mulheres são em menor quantidade. Então, você acaba aprendendo o jogo do outro jogador. Cada um começa com quatro cartas na mão. Não é isso? Sempre que abre uma, revela para o outro. E aí, com isso, a gente garante que tem uma informação que está circulando o tempo todo. Quer dizer, o outro jogador está sempre vendo o que eu estou pegando e o que eu posso estar montando. A princípio, dois. E tem o coringa que a gente pensou em uma mecânica de roubar a carta do outro usando o coringa. E aí, o coringa é descartado de alguma forma ou volta para o bolo. porque ele não tendo pontuação, quando você troca uma carta mais preciosa, no caso, uma mulher para poder compor um casal, o joker, ele não tem ponto, ele zera o ponto. Então, com isso, a gente consegue um diferencial no final, atrapalhar o jogo do outro e uma vantagem numérica no final, uma vez que você pode bater de várias maneiras. acho que é isso. Obrigado, obrigado. Agora, Grupo E. Bom, boa tarde. Alô? Alô, Alô? Boa tarde. a gente fez um joguinho aqui, o nome do nosso jogo é Updow. A gente estabeleceu como contraste o vermelho e preto também, como eles fizeram. E vai ter o maior e menor. O que acontece? Cada um vai escolher, a gente vai tirar as cartas para saber as cores. Não é isso? Então, a gente distribuiu cartas? É. Não, primeiro, a gente vai distribuir cinco cartas para cada um. de dois a seis jogadores que a gente vai ter um total de 36 cartas. Então, vai sobrar um bolinho de carta na mesa. E o que acontece? A ordem da jogada vai ser para quem tirar a carta maior e vai rodar no sentido horário. Então, cinco cartas para cada um e o primeiro jogador que venceu, não venceu na tirada do número, vai jogar a primeira carta. dependendo como a nossa carta vai variar de dois a dez, todos os naipes, esse jogador vai jogar uma carta, por exemplo, três. O jogador seguinte vai ter que jogar ou o dois ou o quatro de outro naipe ou o três, sendo que o outro vai ser sempre do outro naipe. De outro naipe, não, outra cor. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Aí, vai de novo. Ah, jogou o três, então vai ter que jogar o dois ou o quatro ou o três e vai rodando. Mas, quem não tiver, ele compra na mesa. Aí, se ele não tiver aquele intervalo do naipe oposto ou a carta igual do naipe oposto, ele vai comprar uma carta na mesa. Então, ele vai encher a mão dele, mas ele não vai jogar e vai passando. No final, quem conseguir esvaziar a mão é o vencedor. e se a mesa acabar a carta, se a mesa acabar a carta, o bolo que está aqui vira ser a compra. Bom, é isso. Vamos lá, então, ao grupo I. A gente está com todas as cartas de um só naipe, então, a nossa ideia, a gente pretextou com dois jogadores só, não sei se funciona com três. A ideia é que a gente distribui cinco cartas para cada um dos dois jogadores, as outras três cartas ficam abertas na mesa, as suas próprias cartas também ficam abertas, é tudo aberto. E a ideia é que você fique com o menor número de cartas possíveis, quer dizer, com uma carta só no fim e que seja a menor carta possível. Quem ficar com a menor carta no fim, ganha. E a ideia é que você vai ter que pegar duas cartas suas e trocar por uma da mesa, então, sempre duas por uma, só que para isso você tem que somar ou subtrair. Então, por exemplo, você soma o valor de duas, a gente atribui valores onze, doze, treze para as figuras, para o valete, dama e rei. E o as é um. Então, você pega duas cartas suas, soma, por exemplo, quatro e seis, você pode trocar o quatro e o seis por um dez. E aí, com isso, você diminui o número de cartas na mão. Ou você pode subtrair também, então, você troca o seu quatro e o seis por um dois. E aí, você vai trocando, vai aumentando o número de cartas no bolo, de troca, e no final, quem ficar com a... quando os dois jogadores estarem com uma única carta na mão, quem tiver a menor carta, ganha. como está aberto o jogo, você pode pensar que eu não vou botar aquela carta na mesa porque vai facilitar o meu colega. Isso. E a gente pensou em dois porque a gente só tinha quatorze cartas. Talvez, com o maior número de cartas, a gente coloque um terceiro jogador. E o contraste é esse, eu somar ou subtrair. E o nome ficou Menos é Mais. Parece que peça o Miguel Falabella. Próximo grupo, o grupo O. O. Bom, vamos lá. Nós ficamos com a questão de quatro cartas. Quatro cartas da mesma figura e com naipe distintos. Vamos lá. O que a gente fez? A gente vai trabalhar para dois jogadores são só quatro cartas. Nós vamos trabalhar inicialmente com elas fechadas na mesa, elas dispostas na mesa, sem reconhecer o naipe. E a gente gerou aqui uma, como eu vou dizer, uma hierarquia. Copas teria menos um ponto, espadas mais um ponto, paus mais um ponto e ouros para a gente desbalançar completamente a leitoriedade e ela inverte o sinal. Que era a forma que a gente tinha de trabalhar, dar mais emoção ao jogo. Então, essas quatro cartas fechadas são trabalhadas na primeira rodada, cada um pega uma, são para dois jogadores. A partir da segunda rodada, ele pode pular, sendo que ele não pode pular duas vezes. ganha quem acumular maior quantidade de pontos. E eles começam com dois pontos. Que aí eu posso chegar a dois pontos menos dois, zero, ou dois pontos em vertical, vai gerar cinco, por exemplo. Foi o que a gente conseguiu pensar em pouco tempo. Bom, obrigado. É legal, acho que todos os grupos se apresentaram. Chegamos a bons resultados por um intervalo de 35 minutos. Vocês são bons, hein? Saíram jogos, né? Questões. Sim, cabem testes, reavaliações, balanceamentos, mas é típico do processo, ou seja, não é só criar, chegar e entregar, mas refinar, ou seja, observar a prática, ver como as pessoas reagem a certas questões e do ponto de vista da ideia de protótipo, ou seja, perguntas que vocês fazem para um determinado objeto buscando respostas, ver como o jogo de vocês conversa com os jogadores, como os jogadores conversam entre si, que tipo de diferençazinhas mínimas você pode colocar que está marcando o tempo das apresentações, que tipo de interferências mínimas vocês podem colocar de modo a dinâmica do jogo ficar mais intensa, ou menos intensa, mais ágil, ou mais relaxante, e conforme a expectativa de vocês de atender uma determinada demanda. A gente não pensou a partir da experiência, mas pensou a partir de um contraste e facilitar nesse sentido. Pensar num processo de desequilíbrio auxilia a gente a imaginar se a gente está indo para frente ou se a gente está indo para trás, ou seja, se a gente está avançando numa narrativa de uma busca para um novo resultado, ou se a gente, como jogador, deve impedir que certa condição seja mantida. e ficou bem patente dos jogos que essas coisas foram devidamente alcançadas. Bom, no caso, a apresentação cobriu isso, os jogos têm nome, eles têm respectivos autores, quantidade de pessoas que participam, quanto mais ou menos o tempo dura cada partida, qual o objetivo do jogo, como é que se prepara, como é que se joga, quando termina. E, de certa forma, eles alcançaram esses itens que são esperados de quando você faz um anúncio do jogo. Então, é claro que de um sistema em que vocês estivessem mais tempo, maior seria a atuação de vocês em relação a esse refino, mas, para o tempo que teve, estão todos de parabéns porque o objetivo foi devidamente alcançado. A gente agora abre para perguntas, né, professor Marcelo, que em relação a... A gente abre e fecha, deixa as cartas em cima da mesa, que a gente está terminando. Espero que a oficina tenha sido satisfatória para vocês. Para mim, foi bastante. Ver toda a gente empolgada, interessante, jogando, dando risada. É o legal que acontece da oficina no processo de produção. E fica a dica de vocês entrando em contato uns com os outros, vendo que cada um está apontando e tentar organizar essa ideia de rede, né. Mais uma vez, os jogos não são feitos para se produzir sozinhos, mas em grupo. E a ideia de grupos cada vez mais integrados faz com que a produção seja melhor, seja mais interessante e tenha sentido, propriamente dito, para a expectativa de vocês em relação a um determinado jogador hipotético que está do outro lado e que vai se beneficiar do resultado do trabalho de vocês. A questão que a gente fala em relação à educação, ela é, do ponto de vista do jogo, muito complexa por esse sentido. Existe uma dicotomia entre um momento de aprender e um momento de jogar ou de se divertir que não faz muito sentido, mas que a gente, por uma questão de trajetória histórica, foi tentando colocar essas coisas em momentos diferentes. você vai para a escola para aprender e você sai da escola para brincar. E aí na escola você tem um momento que é um momento recreio em que você brinca e os outros momentos são momentos de seriedade que você não pode brincar. E a gente vem meio que desconstruindo o hino nesse sentido, porque quando a gente fala do jogo ser educativo, a gente está assumindo um adjetivo que do ponto de vista do jogador é ruim, porque ele acaba colocando aquilo numa categoria de coisa. Bom, isso aqui é o que eu não quero, porque eu não quero aprender, eu já estou aprendendo. Então, a questão é, um termo mais adequado seria aplicado, ou seja, que jogos são esses? São jogos aplicados, são jogos que buscam algum tipo de finalidade que não somente o entretenimento que desrespeito a isso, seja o empoderamento, seja o aprendizado, seja a melhoria de uma condição de identidade, que passa por uma educação, mas de uma forma muito mais colateral do que como cerne. Porque, de qualquer forma, vai haver um aprendizado, querendo ou não, o próprio fato de você se dedicar sobre o sistema faz com que você aprenda sobre esse sistema. E se esse sistema é movido ou caracterizado por certas questões que dizem respeito a uma formalidade do ensino ou não, é que faz a diferença se o indivíduo vai atrás dele com vontade de jogar ou se vai querer fugir dele porque vai achar que aquilo é simplesmente uma prova com algum tipo de casquinha açucarada para entretê-lo ou para agradá-lo. Quando, na verdade, não deveria ser assim. Algo a ser pensado, especialmente, dentro do espaço que é o espaço de vocês, é isso. Ou seja, legal, não é que o entretenimento seja a finalidade, mas se ele não existir, não há jogo. Ou seja, o jogo enquanto um espaço de pensamento, discussão, reflexão, perseverança e aprendizado, só existe se você considerá-lo bem leve, sem uma obrigatoriedade de se assumir uma série de conteúdos que fazem que ele fique muito pesado. Então, se eu pudesse caracterizar um gênero, eu não chamaria que vocês fossem fazer como jogo educativo. Pelo fato de que todo jogo é educativo, todo jogo é educacional. Mas, se você caracteriza com ele com esse termo, você está espantando mais do que está atraindo. Então, acho que o jogo aplicado é o mais adequado. Só complementando, minha pesquisa de campo, todas as que eu perguntava, você acha que o jogo educativo serve para a saúde? Jogos podem ser usados para a saúde? E a pergunta que eles retornavam era, você não está falando de jogo educativo, não, né? Então, o jogo educativo deixou um gosto ruim na boca dos jogadores, porque eles associam com jogos feitos com pouca qualidade técnica, feito de forma madurística, feito com excessivo conteúdo de disciplina, quase que forçando a gola abaixo, um livro texto disfarçado de jogo. Então, isso é pouco o que o Guilherme falou. Por isso, no campo do GM Studies não se usa o termo jogo educativo mais, o pessoal prefere o termo jogos sérios, serious games, que também tem uma outra carga de discussão, de polêmica, porque é o jogo, mas é sério, o pessoal discute isso. E hoje, já principalmente na Europa, se usa o termo jogos applied games, jogos aplicados, porque se entende que pode ser aplicada a educação, pode ser aplicada a conscientização política, pode ser aplicada a arte, até a religião, enfim, os mais variados. Sempre você tem um jogo e aí o ponto de toque é, ele é aplicado algo que não é apenas entretenimento, embora ele tenha entretenimento, se ele não funciona como entretenimento, ele não funciona para chegar no objetivo final dele e ele procura causar algum tipo de efeito no mundo real, no mundo fora do jogo. Eu quero mudar algo no jogador de alguma maneira. Então, mais ou menos, essa é a nossa pedra de toque. E só cumprimentar meio que, hoje, tudo o que a gente falou aqui, quando a gente fala do projeto de jogo para a saúde, pense no seu argumento, como a gente falou de manhã, o seu argumento procedimental. O que eu quero falar de saúde para envolver nessas regras todas aqui que a gente viu. Ok, gente? Então, infelizmente, não dá para a gente prolongar muito, porque teve esse atraso aí na transmissão, a gente atrasou um pouquinho, lamentamos demais isso, mas vamos torcer, essa não vai ser a nossa última encontro, com certeza, a gente vai ver o outro, a gente ficou feliz, a beça, com toda essa receptividade, essa participação de vocês. A gente espera vê-los em outras ocasiões e a gente espera que tenha muitos projetos legais a partir dessa reunião de hoje. A gente disponibilizou 15 e-mails para atender a perguntas, a gente vai contratar vocês também para formar um grupinho, fazer novas reuniões até dissociadas do edital, para chamar vocês para novas reuniões para debater, para conversar sobre jogos e similares lá na Fiocruz. Ok? E, enfim, bem-vindos a bordo nesse tipo de assunto, esse tema tão esquisito, mas tão interessante, pelo menos, para a gente. Obrigado mesmo. Um abraço. Obrigado.